Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Meet the Professionals. Nós estamos começando agora a sala 7. Nós temos cinco convidados muito especiais. Entre eles estão o Tiago Nascimento, a professora Débora Suchek, a Isabela Loyola, o doutor Turívio Leite e a Lara Sante. Cada um vai falar sobre um assunto diferente e a sua área de atuação, né? Se vocês perceberam, a gente chamou muitos convidados. Cada um está numa sala. E para que ninguém tenha que ficar se dividindo entre elas, a gente vai deixar depois tudo gravado no nosso canal de YouTube. para que ninguém perca nada. Um aviso importante é que é necessário que vocês preencham o formulário de presença para que a gente consiga emitir o certificado de vocês. A gente deixou o link dele na descrição desse vídeo e a gente vai mandar no chat também. Podem interagir muito com a gente, a gente vai ficar mais do que feliz. Teremos bastante tempo no final de todas as apresentações para as dúvidas. Então, por favor, sinalizem para a gente, marquem o nosso canal, coloquem a palavra pergunta em letras maiúsculas e coloquem também o nome do profissional para o qual você quer direcionar a sua pergunta para que nada fique perdido, né? E aí sim, você pode colocar o que você quiser. Acho que não tenho mais nenhum aviso para dar. Qualquer coisa, vocês podem nos perguntar que a gente vai responder lá no chat. E eu já vou chamar nosso primeiro convidado, que é o Thiago Nascimento. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre patologia experimental. Ele é biomédico, habilitado em análises clínicas. Ele é mestre doutorando em patologia experimental. Então, ele sabe o que você está falando. Ele atualmente é professor universitário, diretor acadêmico da Cursal Cursos em Saúde e delegado do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná. Uma conquista muito recente que eu acompanhei pelo Instagram, que muitos devem conhecê-lo pelo Biodepressina. E eu acho que vai ser uma sessão muito legal. Espero que vocês gostem. Thiago, eu passo agora a palavra para você. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, primeiro, gente, a toda a organização. Está incrível poder mobilizar tantas pessoas, tantos profissionais, tantos alunos, poder congregar todo mundo. É muito importante, é um avanço para a nossa profissão. Então, parabéns, primeiro, à organização pelo evento incrível, pela forma como vocês estão lidando com isso. Bom, gente, então, muito obrigado pela apresentação da Amanda. Quem não me conhece, sou o Thiago Nascimento. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha vivência na área de patologia, pensando em patologia experimental, pensando em pesquisa, certo? Deixa eu só, acho que o pessoal vai habilitar para mim, para eu poder mudar o slide. Deixa eu só ver. Um segundo, opa, já está habilitado. Bom, então, como nós não temos tanto tempo de apresentação, é mais para conversa, mais para poder conhecer e tirar as dúvidas de vocês, eu vou, então, pontuar o que é principal, o que é mais importante para que vocês conheçam a respeito da patologia. É importante falar, pessoal, que eu vou dar ênfase para o estudo do câncer, que é o que eu faço, o que eu fiz no mestrado, e os trabalhos que eu desenvolvo hoje como doutorando, tá bom? Bom, então, só formalizando novamente a apresentação, sou biomédico, habilitado em análises clínicas, fiz o meu mestrado na área de oncologia, trabalhei com amostras de pacientes com câncer coloretal, durante o meu mestrado, eu fiz vários projetos em vitro, com células, em vivo, com animais, e alguns trabalhos geraram artigos, em parceria com o Instituto Alemão. Bem legal, vou mostrar para vocês os resultados, e vou tentar mostrar um pouco do meu amor pela patologia, principalmente também pela biomedicina, e quem sabe eu não veja vocês aqui nos próximos anos, tá bom? Então, pensando, pessoal, a respeito de pós-graduação, eu me formei, fiz a faculdade, e aí fui fazer direto o mestrado. O mestrado, ele é um tipo de pós-graduação do tipo estrito-senso. Nós temos duas formas, gente, isso tem que ficar muito claro. Lato-senso e estrito-senso. Lato-senso são as especializações, que dão o certificado que te torna especialista em determinada área, seja em hematologia, análises clínicas, estética e afins. A pós-graduação do estrito-senso é o mestrado, é o doutorado, que vai te dar um diploma, vai te dar um título de mestre, é um título de doutor. E eu sempre quis ser professor, sempre quis fazer pesquisa, sempre me encantou muito esse mundo. Então, no último ano da faculdade, eu sempre tive muito mais afinidade pelas matérias que envolviam patologia, imunologia, e foi então que eu percebi que eu queria fazer o mestrado, porque eu queria criar uma carreira acadêmica. Para quem não sabe, no Brasil, ser pesquisador é quase que sempre vinculado a ser professor, certo? Então, eram duas afinidades que eu tinha, que eu tinha interesse, e foi aí que começou a minha aventura na pós-graduação. A patologia experimental, ela é um dos melhores programas em patologia do Brasil todo. Hoje, eu faço, então, um doutorado na Universidade Estadual de Londrina, que é onde tem esse programa, com o conceito 6 na CAPES. E, às vezes, é muito comum, o pessoal me convidou para falar de patologia, e eu tenho certeza que quem está aqui assistindo, a primeira coisa que pensa, quando se fala dos estudos envolvendo patologia, é estudar doença, de uma forma isolada, é estudar alguma doença. Bom, não é bem assim. O que acontece? O programa, a pós-graduação, a capacitação em patologia, de uma maneira geral, está envolvida com entender como essas doenças se manifestam, como... É incrível, gente, é fascinante como tudo acontece. Eu consigo avaliar, nós conseguimos estudar e entender como que uma célula neoplásica maligna consegue se desprender de um tecido em X tipo de câncer. Por que que tal molécula, que é produzida por um parasita, muitas vezes, faz com que o paciente tenha um quadro de piora em alguma doença determinada? É muito amplo, quando eu falo de estudar patologia, eu não estou restringindo apenas a patologia exclusiva ali de alterações celulares. Eu estou avaliando tudo que pode causar uma injúria. Então, nós temos lá no departamento, lá no programa de patologia experimental, tem professores que possuem laboratório que trabalham com genética, aplicada a patologia, tem professores que trabalham com parasitologia, aplicada a patologia, e temos diversas outras linhas com compostos naturais, vários trabalhos que envolvem o entendimento a respeito de como algo, seja ele um micro-organismo, um agente físico, uma alteração genética, como algo causa uma lesão celular. E entender isso é fundamental. É claro que essa apresentação minha, essa palestra, geralmente quando eu falo, todos os detalhes dela, é uma, uma hora e meia, e nós não temos todo esse tempo. Então, eu otimizei para mostrar resultado, para mostrar trabalho, e para explicar a importância de se estudar patologia, principalmente para a promoção de saúde, de uma maneira geral, e desenvolvimento de conhecimento científico, certo? E aí, o que acontece? Pensando ali, principalmente, no estudo do câncer. Nós temos várias formas de estudar o câncer, uma neoplasia maligna. Eu quero, primeiro, gerar informação. Se você que está assistindo, tem vontade de ser professor, de ser pesquisador, seja em qualquer área, fisiologia, hematologia, patologia, bioquímica, é uma das características fundamentais de um pesquisador, de alguém que atua nesse tipo de ambiente, ter curiosidade. Então, se você é curioso, já tem ali um passinho próximo para fazer mestrado. Sabe por quê? Porque é necessário questionar as coisas. Fazer ciência, é necessário perguntar o porquê das coisas estarem acontecendo. Nós queremos, então, desenvolver conhecimento a respeito de algo. Conhecimento a respeito de uma pergunta que nós fizemos. Além disso, vamos aprimorar técnicas, entender a fisiopatologia, quais os mecanismos envolvidos com essa determinada doença, porque quando a gente pensa em câncer, são diversos tipos e nós estudamos alguns de uma forma isolada. Então, dos trabalhos que eu participei, estudamos câncer de pele, câncer de tireoide, câncer colorental e também câncer de mama. E, além disso, nós vamos testar novos medicamentos, bem como associar substâncias a quimioterápicos. Vamos entender como que uma droga que é usada para uma finalidade, e às vezes é usada na indústria da estética por emagrecimento, como, por exemplo, a L-carnitina, nós vamos testar para ver se ela tem capacidade de matar célula neoplásica, maligna. E tudo isso pode ser feito em laboratório de diversas formas. Então, o que acontece? Nós temos ali dois grandes campos de estudo. Então, os estudos que envolvem o in vitro, a célula, estudar de uma forma isolada aquele fenômeno. Eu quero responder uma pergunta que, na maior parte das vezes, é uma pergunta a nível celular. Eu quero saber se essa célula ela produz alguma coisa, se essa célula ela morre quando eu coloco alguma droga em contato com ela. Nós chamamos de garrafinhas, são esses suportes plásticos que nós mantemos as células. E eu tenho também, pessoal, os estudos em vivo, que são os estudos envolvendo animais. Vou mostrar algumas imagens para vocês. Claro, tudo dentro dos princípios éticos, o trabalho ele foi publicado, são resultados sendo divulgados. Tá bom? No estudo em vivo, na verdade, cresceu muito nos últimos anos o apreço da população de uma maneira geral pelos animais. Não que isso é errado, é muito bom, inclusive. E com isso, isso foi importante também para que se aprimorasse as técnicas para a utilização de animal. Eu só uso o animal quando é extremamente necessário, quando eu não posso responder a pergunta que eu estou fazendo em outro modelo, como, por exemplo, o modelo em vidro. Não vou me atentar agora em estudo clínico, porque teremos uma palestra na sequência exclusivamente sobre isso. Tá bem? Então, fiz alguma pergunta, tive ali alguma hipótese relacionada ao câncer, ao câncer coloretal, ao câncer de pele, eu quero responder essa pergunta. Eu vou, então, criar um projeto em vidro com células ou um projeto que envolva animais. E aí, o que vai acontecer? Quando eu tenho a... Deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo. Tá bom? Não vai passar. Vou passar o vídeo, Tiago? Eu vou colocar o vídeo pra você, tá? Ah, tá bom. Muito obrigado. Então, gente, no estudo em vidro, nesse primeiro momento, eu estou avaliando de uma forma isolada. Eu estou pegando uma célula e estou testando ela. Existem, sim, várias técnicas, vários experimentos que eu consigo colocar até três, quatro células para interagirem. Mas vocês concordam comigo que nunca essa informação vai ser sistêmica? porque no organismo eu tenho o estresse, eu tenho a temperatura, eu tenho a interferência de hormônios e assim por diante. Aí, como que acontece? Para fazer a nossa pesquisa, para desenvolver os nossos trabalhos, nós usamos, deixa eu pausar aqui, nós usamos, temos várias técnicas, vários equipamentos e nós armazenamos as células. Então, aqui é um tambor de nitrogênio líquido onde nós mantemos as células neoplásicas. Nesse caso, são células... Oi? Se você quiser que eu passe o vídeo e você me sinaliza, tá bom? Que nesse momento você não consegue despausar ele, tá? Ah, entendi. Tá bom então, muito obrigado. Então, gente, pode soltar o vídeo que eu vou explicando. O que que acontece? Nós mantemos essas células em criotubos que nós chamamos, são esses recipientes plásticos que já já vai dar pra ver. Acho que vai ter que voltar de novo, por favor. Aí aparece. Mas enfim, são esses recipientes que ficam congelados, ficam no nitrogênio e olha que interessante. Eu consigo, gente, descongelar, pegar isso aqui, esse tubinho plástico, esse criotubo, consigo descongelar ele. Pode remover o vídeo, por favor? Consigo descongelar ele e colocar em uma garrafinha como essa, onde eu vou dar alimento, nutrientes, o que é necessário pra que essa célula se ative e se prolifere. E aí, eu vou conseguir fazer testes com essa célula. Ela se multiplicou, se expandiu e eu consigo analisar. Aqui são as imagens, então, do criotubo, certo? Armazenamos em nitrogênio líquido ou no freezer menos 80 e aí, a partir disso, eu consigo fazer várias coisas. Então, preciso de um fluxo laminar, ter uma estufa de CO2 pra poder manter essas células. Temos um microscópio invertido, porque na placa ou na garrafa, eu consigo olhar o fundo, consigo ver essas células dentro desse recipiente. Eu consigo manter elas e adicionando o famoso sorofetal bovino, é como se fosse um energético pra essa célula, estimulando a proliferação pra poder fazer todos os testes que forem inerentes ao meu experimento. Então, deixa eu só aparecer aqui. E aí, o que que vai acontecer? Além de testar em vítulo, nós conseguimos expandir esse estudo pro ambiente em vivo. Eu consigo, então, quem não achar, quem acha isso fascinante, respira aí comigo, por favor. Olha que legal, gente. Eu consigo pegar, consigo tirar, coletar essas células desse recipiente plástico e passar elas para o animal. Consigo fazer uma implantação onde essa célula neoplásica vai se desenvolver nesse animal. Pra eu passar a fazer perguntas e respondê-las a nível sistêmico. Eu quero ver como o organismo está respondendo a esse desafio que nós estamos submetendo ao animal. É muito importante que vocês lembrem que tudo que nós fazemos parte de um princípio ético. Então, eu não vou simplesmente descongelar uma célula, pegar, coletar essas células da garrafa e inocular no animal sem justificativa nenhuma. eu preciso escrever um projeto, mostrar para o Comitê de Ética da Universidade o porquê que eu vou fazer, qual pergunta eu estou fazendo. E, além disso, nós temos que garantir uma condição de bem-estar para esses animais. Então, garantia de tratamento humanitário, ambiente climatizado, comida e água à vontade, limpeza três vezes por semana, cepilho autoclavado e tem também limite de supernotação. então, existem regras a serem cumpridas para que eu possa realizar todos os experimentos. E tudo que nós fazemos envolvendo animais possui um respaldo que é um princípio ético baseado em três R's que é como é expresso. Que é tudo que eu posso fazer para reduzir o número de animal, para otimizar, certo? Os princípios vêm de termos em inglês, mas é para otimizar e também eu vou, se eu puder trocar a pesquisa por um método no qual eu use células ou qualquer outra coisa, eu vou fazer. Além disso, é muito interessante pontuar também que com o avanço da biostatística é reduzido o número de animais. Antigamente, se vocês fazem iniciação científica ou já leram alguns artigos, vão se lembrar disso. Era muito comum no passado cada grupo experimental ter 100, 200, 300 animais para poder fazer ali os experimentos e obter respostas. Com o avanço dos tratamentos estatísticos, nós conseguimos então refinar, que é o próximo R, fazer um tratamento onde eu deixo de usar 20 animais, 30 animais e passo a usar 5, 6 animais para obter respostas tão boas quanto. Então, é muito importante garantir essas condições para se realizar experimentação, para fazer pesquisa com animais. E aí eu trouxe para vocês, como temos só mais 5 minutinhos, um projeto que eu participei que é assim, uma das, se você está no primeiro semestre, segundo, enfim, está fazendo a graduação, é muito importante, pessoal, saber se relacionar ao ambiente laboratorial, saber ajudar, saber pedir ajuda e saber também ter proatividade, independente se é na patologia, se é na embriologia, em qualquer lugar que você vai fazer sua pós-graduação. E eu trouxe isso para mostrar para vocês que é o que representa um trabalho muito legal para mim, um dos meus melhores trabalhos que eu fiz durante a pós-graduação, que é uma parceria com o Instituto Alemão, no Instituto de Greiswald. O que aconteceu? Eles mandaram para a gente um equipamento que produz plasma. Não sei, como eu não consigo ver em tempo real as perguntas, opa, fechei sem querer aqui, como eu não consigo ver em tempo real as perguntas, mas eu não sei se vocês já ouviram falar em plasma, plasma frio. para quem não conhece, o plasma é o quarto estado da matéria, então nós temos sólido, bríquido, gasoso, plasma. O que esse equipamento é? Basicamente, é um equipamento que pega um gás, ioniza ele, e depois, depois esse gás passa por uma cânula, que é isso aqui, e eu vou tratar lesões. Eu quero ver, então, nesse projeto que nós fizemos, eu quero ver se o plasma ele pode ser utilizado para o tratamento do câncer de pele, então, olha a aplicação da patologia no tratamento em terapias de diversas doenças, nesse caso do câncer. Então, isso aqui é o plasma, só esse feixe que sai da cânula, todo o gás foi ionizado, chegou pela cânula e saiu aqui. E aí, o que acontece? Qual que é o princípio do plasma? Por que é justificável o uso dele para o tratamento de lesões de células neoplásicas malignas? Por causa dessa interação aqui. Então, nós temos um primeiro momento ali, onde eu tenho uma célula normal, e uma das características do plasma é ter uma, é como se fosse uma bomba de espécies reativas. Para quem não conhece, espécie reativa está relacionada ao estresse oxidativo, então, oxidante, antioxidante, enfim, não vem ao caso para a gente não tomar muito tempo. Mas, o plasma, ele produz, é formado espécies reativas. Uma bomba, uma sobrecarga de espécies que podem causar dano a nível celular. Olha que interessante, gente. O que é que nós fazemos? Quando eu irradio, quando eu coloco o plasma em contato com uma célula normal, que já tem algumas espécies reativas, mas que possui um bom balanço redox, quando eu falo um bom balanço redox, eu estou falando que ela tem capacidade de reagir a um pequeno estresse ou um grande estresse. Ela está normal. Quando isso acontece, essa célula que recebe essa bomba de espécies reativas, ela vai, então, sobreviver. Diferente da célula, que é uma célula neoplásica maligna, da célula cancerígena. Por quê? Ela já é uma célula alterada, já está desequilibrada, ela já é uma célula que possui um desbalanço, ela já está em estresse. Quando eu submeto uma bomba de espécies reativas, dessas moléculas que causam dano, a essa célula cancerígena, eu vou causar uma sobrecarga bem característica nessa célula e ela não vai conseguir, e ela não vai conseguir resistir. Essa célula vai, então, morrer. e é partindo dessa ideia que nós pegamos esse equipamento e testamos em lesões de pele. Então, como que foi feito o trabalho? O tipo de camundongo utilizado foram camundongos do tipo herles, que vêm de pouca pelagem. Eles possuem folículo piloso atrofiado. Esse camundongo, então, foi contido numa caixa onde nós colocamos um suporte com uma tela. Esse suporte, é apenas para permitir que ele ande, se movimente, mas para que ele não saia da caixa. Eu preciso do dorso, das costas desse camundongo exposta. O que nós vamos fazer, então? Nós colocamos o animal na caixa, o suporte, e eu vou submeter esse animal a uma radiação. Então, eu submeto esse animal, ixi Maria, tá gigante a flechinha aqui, deixa eu colocar na mãozinha de novo. Eu submeto esse animal a radiação que tem ali dos aspectos de luz, principalmente UVB, que vai interagir diretamente na pele desse animal, causando lesões que vão se acumulando até se tornar uma lesão irreversível. Então, eu faço essa exposição crônica, lembrando que todos os animais, quando eles são manipulados, são anestesiados, eles não passam por estresse desnecessário. E aqui, a evolução para mostrar para vocês, então, vai caracterizando cada vez mais essa alteração e com essa alteração caracterizada, eu vou, então, fazer o tratamento. É que vai acabar na última imagem, mas acaba não aparecendo, mas sem problemas. O que que acontece? Eu vou pegar, então, esse animal, deixa eu só voltar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Vou pegar, então, esse animal, vou colocar no suporte e aí, eu vou tratar diretamente, topicamente com esse plasma, não sei se a minha imagem está aparecendo, mas de forma circular. Então, vou fazer esse tratamento de uma forma frequente, diária, tem um protocolo que nós seguimos, e aí, eu vou ver o que aconteceu. Olha que incrível, gente, nós conseguimos atuar diretamente no desenvolvimento de conhecimento para tratamentos. Então, várias coisas podem ser feitas, eu otimizei, é muito assunto, eu tentei juntar tudo isso para mostrar para vocês, de tudo que pode ser feito. Então, nós conseguimos fazer testes in vitro, testes em vivo, eu consigo, depois que esses animais foram tratados, eu consigo submeter eles à eutanásia, coletar amostras de pele e fazer diversos experimentos. Eu vou ver a expressão de alguma citocina, algum marcador de estresse, eu vou poder processar, fazer imunistoquímica, dentre N outras coisas, certo? Então, todo esse trabalho, como nós não tivemos muito tempo, eu vou mostrar para vocês qual é o artigo. Aqui, só mais uma imagem, mostrando, coletamos as amostras e fazemos todo o procedimento, processamento, estopatológico, que é cortar, incluir parafina, desidratar, fazer a coloração, entre N outras coisas. E aí, aqui, é o artigo que foi publicado esse ano, recentemente, apesar da pandemia ter sido um período muito difícil, várias coisas boas aconteceram para mim esse ano, publiquei um artigo super legal nessa revista Cancer, sou coautor desse artigo, junto com a pesquisadora que veio da Alemanha, a Gabi Mello, e lá nós mostramos que sim, o plasma, ele pode ser utilizado para esse tratamento. Se vocês quiserem saber mais detalhes, ler um pouco mais com calma sobre o assunto, deem uma pesquisada lá no artigo, pode mandar mensagem para mim que eu envio para vocês depois, tá bom? Então, de uma maneira geral, gente, para encerrar, é isso. Vocês precisam de uma motivação, algo que faça vocês acordarem de manhã e falarem eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. O que me motiva é saber que eu posso compartilhar a pesquisa, que eu posso compartilhar a produção científica e não só com vocês, com acadêmicos, nas redes sociais, mas também compartilhar em escolas, com pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. Essa imagem aqui, só para encerrar, desculpa estourar um pouquinho o tempo, gente, essa imagem aqui é de um projeto que nós fizemos chamado Biomedicina Fora do Laboratório, onde eu fui com alguns amigos do mestrado também, Lucas e Júlia, nós fomos para as cidades, para os distritos, apresentar a Biomedicina para as escolas. Eu ligava lá, falava do projeto que eu tinha e visitava. E eu sempre coloco essa imagem em toda apresentação minha, porque essa imagem, ela é na escola que eu estudei. Então, fica aí para vocês a minha mensagem, busquem algo que te motive, algo que faça vocês gostarem do trabalho. eu me encontrei na patologia, na pesquisa e na docência e também na internet. Gosto muito, sou suspeito para falar e de uma maneira geral era isso. Gente, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado mais uma vez a toda a comissão. Aqui as minhas redes sociais e muito obrigado. Muito obrigada, Thiago, foi uma fala muito legal, eu gostei que você mostrou bastante a prática. O pessoal elogiou, falou que a palestra foi motivadora, que eles acompanham biodepressina e sempre tem trocas muito interessantes. É verdade, já temos algumas dúvidas também, mas como eu disse no início, a gente vai deixar para o final, porque agora eu vou chamar a nossa próxima convidada, ela é a Débora Sushek, ela vai falar sobre psicobiologia, ela é professora, livre docente aqui da Unifesp e neurocientista. Ela atua na área de neurobiologia do estresse e da resiliência e ela possui doutorado em psicobiologia também pela Unifesp, ela aqui da casa e pós-doutorado pela Stanford University em psicobiologia do desenvolvimento. Acho que a fala dela vai ser muito legal, muito enriquecedora e eu espero que vocês gostem. Professora Débora, eu passo a palavra para a senhora agora. Professora, seu áudio está desligado. obrigada. Obrigada, Amanda, pela apresentação, obrigada pelo convite para participar aqui dessa jornada, é um evento muito importante para a nossa universidade e obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da minha história também. Eu fico muito feliz com esse convite, muito envaidecida com o convite, muito honrada e vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha jornada até hoje, não terminou ainda, ainda tem muita coisa para fazer e como eu tenho muito tempo de estrada e só 20 minutos para falar, então eu só vou pontuar os marcos mais importantes dessa minha jornada. Então, eu queria começar já fazendo uma homenagem à minha mãe porque eu acredito, eu tenho certeza que ela foi a minha maior incentivadora e a minha primeira professora de ciências. muito cedo, eu era criança ainda, minha mãe já começou a fazer desenhos, ela fazia desenhos, gostava muito de desenhar e desenhava as diferentes fases do desenvolvimento embrionário. Incrível que pareça, ela não tinha nenhum background em ciência, ela não tinha background em biologia, mas ela era uma médica frustrada, ela não conseguiu fazer a faculdade de medicina e gostava muito de biologia. Então, ela desenhava para mim as diferentes fases do desenvolvimento embrionário e também do desenvolvimento fetal, ela ia desenhando fetinhos, aumentando de tamanho para me mostrar o desenvolvimento. E também tinha muita curiosidade e comprava revistas com reportagens sobre o desenvolvimento, sobre as evoluções tecnológicas pelas cor dos meus cabelos. Vocês devem imaginar que eu não sou tão nova assim, eu nasci na década de 60 e isso aconteceu em torno dos anos 70. Então, obviamente, a minha mãe foi a grande, uma grande estimuladora da minha curiosidade científica, da minha curiosidade sobre a vida. e com todo esse estímulo, quando eu era criança, o meu sonho era ser pediatra. Mas, eu também tinha outros interesses. No ensino fundamental, na aula de ciências, eu tive uma professora que falou sobre hormônios para mim e eu fiquei completamente fascinada. Outra coisa que eu sempre gostei e faço até hoje é ler. A minha mãe me ensinou a ler quando eu tinha cinco anos e, desde então, eu devoro tudo que cai nas minhas mãos. Eu realmente sou uma leitora voraz. E eu lia, quando criança, eu lia livros que não eram muito adequados para a minha idade, como, por exemplo, Jorge Amado. Mas, uma das coleções que mais me encantava e que eu li tantas vezes que praticamente eu sabia tudo de por e salteado foi essa coleção lançada pela Abril Cultural, que chamava-se Os Bichos. Então, eu adorava ler, principalmente mamíferos, sempre fui fascinada por mamíferos e gostava muito de ler sobre comportamento animal. bom, passados vários anos, porque tudo isso aconteceu na minha infância, terminado o curso colegial, que a gente chamava de colegial, eu tive que fazer uma escolha e chegou a hora de prestar vestibular e eu fiquei uma encruzilhada porque eu me inscrevi para alguns vestibulares e eu passei em farmácia bioquímica na USP de Ribeirão Preto e em biomedicina na Unisa. Então, eu tive que fazer uma escolha entre uma universidade pública e uma faculdade particular. O meu pai não queria que eu fosse morar longe e a minha mãe obviamente queria que eu fosse para a USP, independente de onde fosse, ela queria que eu estudasse na USP. Mas na época eu também conhecia um biomédico da Unisa, bem mais velho do que eu e a gente conversava muito sobre futuro profissional e ele me enfeitiçou pela possibilidade de trabalhar em laboratório clínico. Então, eu achei que a biomedicina seria um curso mais adequado para essa pretensão que eu tinha de trabalhar em laboratório clínico. Mas já no segundo ano da faculdade, durante uma jornada nacional de biomedicina, eu percebi que este não seria o meu futuro. Eu assisti uma palestra de um pesquisador que trabalhava com plantas medicinais e eu adorei o assunto e além disso eu gostei muito da forma como ele ia colocando as perguntas, como as perguntas iam surgindo e como ele elaborava os protocolos experimentais para responder essas perguntas. Então, basicamente, ele me ensinou um pouco sobre metodologia científica. No terceiro ano da faculdade, eu tive a certeza absoluta de que eu não faria análises clínicas e eu comecei também o curso de farmacologia. Principalmente a parte de psicofarmacologia me pegou e aí tudo começou a fazer sentido para mim neste ano. No quarto ano, eu escolhi fazer o meu TCC em farmacologia com foco em psicofarmacologia. Eu era uma das ovelhas negras do curso de biomedicina porque de 200 estudantes do período integral e do período noturno, apenas cinco falta aqui o quinto elemento que cabulava todas as aulas e cabulou a foto também. Nós éramos apenas cinco que escolheram fazer o quarto ano em farmacologia. Aqui eu mostro a professora bem-vinda, minha amiga até hoje, professora da Universidade Federal de Uberlândia e a Eliana Maluch que junto comigo veio para o Departamento de Psicobiologia. A bem-vinda foi fazer mestrado e doutorado na farmacologia aqui da Unifesp. Então, durante o quarto ano, quando eu fiz o meu TCC, eu aprendi a fazer preparações com órgãos isolados, como a gente aprende mesmo na farmacologia, mas o que eu gostava mesmo era de observar o comportamento animal. e a minha professora, a minha orientadora do TCC, a professora Euridice Carmona, fazia mestrado no Departamento de Farmacologia aqui da Unifesp e ela percebeu que eu seria muito mais feliz estudando comportamento do que fazendo preparação de órgãos isolados. Então, ela sugeriu que eu procurasse o Departamento de Psicobiologia e foi aí que eu descobri o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Eu fiz um estágio breve no Departamento de Psicobiologia e o meu primeiro orientador do mestrado, o meu primeiro orientador que me orientou no mestrado foi o professor José Roberto Leite. Ele é psicólogo e tinha o pós-doutorado em Bioquímica. no doutorado eu fui orientada pelo professor João Palermo Neto que é veterinário e psico-neuro-imunologista. Ou seja, a minha formação já foi muito multidisciplinar desde o início, como é adequado para alguém que quer trabalhar com psicobiologia. então desde o meu mestrado eu trabalhei com estresse e venho trabalhando com estresse até hoje utilizando diferentes enfoques, mas principalmente estudando estresse durante o neurodesenvolvimento. Então no doutorado eu trabalhei com estresse pré-natal e no último ano do doutorado eu comecei a buscar laboratórios no exterior para fazer um pós-doutorado. E foi aí que eu acabei caindo nesta pequena universidade na Califórnia, a Universidade de Stanford que vocês podem ver é um campus belíssimo, maravilhoso, cheio de esculturas do Rodin então era um prazer enorme passear pelo campus, mas também era um prazer enorme fazer os experimentos e conviver com esse grupo fenomenal que eu tive a oportunidade de trabalhar enquanto eu fiz o meu pós-doutorado. O meu supervisor, o professor Simor Levin era um cientista muito, muito famoso principalmente na área de psicobiologia do desenvolvimento e ele era um bom vivão, ele adorava curtir a vida, mantinha uma atmosfera de amizade e cooperação entre todos os estudantes e técnicos. Aqui eu vou destacar Patrícia Rosenfeld da Argentina, que era a pesquisadora associada do departamento do laboratório e a professora Francesca Tirulli italiana, romana, nós três, a brasileira, a argentina e a italiana, éramos conhecidas como trio latino do laboratório e éramos bem famosas na universidade por formar esse trio latino. A professora Francesca Tirulli e eu somos amigas até hoje, ela é uma pesquisadora, uma cientista muito renomada no mundo todo. Esse período em que eu trabalhei na Universidade de Stanford foi marcado por várias descobertas sobre o desenvolvimento da resposta de estresse em ratos, em filhotes, e a importância da presença materna para a regulação da liberação dos hormônios de estresse. Nós descobrimos que a amamentação é importante para a regulação da resposta de estresse no nível da adrenal, a liberação de corticosterona, enquanto que o lamber que a mãe faz na região anogenital, e aqui vocês veem que eu estava imitando a mãe com o dedo, não com a língua, é importante para inibir as porções do hipotálamo e da hipófise, inibindo a liberação de ACTH em resposta ao estresse. Eu também tive a oportunidade durante o meu pós-doutorado de orientar algumas iniciações científicas, entre elas dessa menina, ela era menina, eu também era, agora, hoje em dia médica, atuando nos Estados Unidos. Durante o meu doutorado, eu usei a privação de sono em ratas prêmios como uma forma de produzir estresse pré-natal, porque nós sabemos que as mulheres dormem muito mal, principalmente no terceiro trimestre da gestação. Então, eu já trabalhava com o protocolo de privação de sono, que é muito utilizado no departamento de psicobiologia, e eu ajudava meus colegas de departamento que eram orientados pelo professor Sérgio Tufi. Quando eu voltei para o Brasil, o professor Sérgio me convidou e me perguntou se eu gostaria de resolver uma questão que era muito incômoda nos nossos trabalhos. Alguns cientistas da área do sono acreditavam que os resultados obtidos com a privação de sono eram devidas ao estresse do ambiente e não pela ausência do sono. E também nós tínhamos uma questão importante que é tentar provar que a falta de sono ou o sono de má qualidade é um estresse para o organismo. E esse desafio que o professor Sérgio me apresentou me rendeu um segundo pós-doutorado aqui no Brasil na Bolsa da FAPESP e uma linha de pesquisa muito bem consolidada que existe até hoje. Então, depois do pós-doutorado o professor Sérgio também me contratou como pesquisadora da AFIP e isso me dava muita autonomia para trabalhar para dar aulas na biomedicina e coordenar cursos de pós-graduação no departamento. Esse período de contrato foi um verdadeiro presente porque o governo federal havia suspendido os concursos públicos e não havia oportunidade para ingresso na carreira acadêmica. Mas, em 2006, com a expansão do ensino superior que foi estabelecido pelo Lula, aconteceu um concurso no departamento de psicobiologia e eu fui aprovada em primeiro lugar. E com esse novo cargo como docente, eu fiquei responsável pela UC de psicobiologia no curso biomédico, fiz parte da comissão curricular do curso biomédico e isso me colocou num contato muito próximo, muito intenso com os estudantes. isso me rendeu também várias homenagens, além disso, eu tive a oportunidade de propor algumas mudanças na UC de psicobiologia, fui homenageada por duas turmas, fui convidada, escolhida para separar a ninfa de três turmas da biomedicina, fui tutora e orientadora de mais ou menos 40 estudantes da biomedicina e começaram como iniciação científica e vários deles foram até o doutorado, então já orientei 21 mestrados, 13 doutorados e mais ou menos umas 30 iniciações científicas. Esse contrato como docente também me permitiu retornar a minha linha de pesquisa original sobre os efeitos tardios do estresse na infância, sem deixar de continuar pesquisando o impacto do sono de má qualidade no comportamento emocional. Mas atualmente a principal linha de pesquisa do nosso grupo tem a ver com a elaboração de novos modelos de estresse crônico e como eles produzem um impacto em modelos animais de transtornos psiquiátricos. Então aqui eu mostro algumas publicações que nós já fizemos sobre esse assunto. Assim como eu contei com a generosidade e com o acolhimento de vários professores e orientadores ao longo da minha trajetória, eu também procuro fazer o mesmo pelos meus estudantes. estudantes. Eu não sou boazinha, não se iludam com isso, mas eu estou sempre à disposição dos meus estudantes, dos meus tutorados e doutoradas para ajudar a conversar e manter uma relação de confiança com todos eles. Entre os meus primeiros estudantes, as primeiras na verdade foram a professora Bia Palma, Beatriz Palma, biomédica da Unesp de Botucatu, que atualmente é professora do Centro Universitário São Camilo, a Paula Tiba, biomédica aqui da Unifesp, atualmente professora e pró-reitora de graduação da UFABC, a Suzica Wakami, que foi da turma 35, se não me engano, e que atualmente é médica cardiologista, e a Marieke Kerstens, que é uma biomédica, era biomédica holandesa, e que veio parar no meu grupo, e atualmente é médica também na Holanda, ela voltou para a Holanda. E também a professora Alia Rita Bittencourt, atualmente nossa pró-reitora de pós-graduação e pesquisa. Eu tenho muito, muito orgulho dos estudantes que passaram pelo meu grupo e as lindas trajetórias que eles vêm construindo. Aqui vocês vão reconhecer o professor Cadu, que foi meu aluno de doutorado, meu estudante de doutorado, atualmente professor da psicobiologia, vários estudantes biomédicos aqui da Unifesp, biomédica de Londrina, o Danilo que atendeu seu doutorado este ano. Aqui vocês veem várias biomédicas aqui da Unifesp, alunas do meu grupo, que me ajudaram, me ajudam e ajudaram a construir o grupo de estudos em neurobiologia do estresse e suas desordens. E nessa foto, emblemática da importância dos biomédicos no meu grupo, apenas duas pessoas não são biomédicas, a Carla, fisioterapeuta, e a professora Regina Sullivan que era nossa convidada na reunião anual da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Todas as outras protagonistas nessa foto são biomédicas da Unifesp. Mas a psicobiologia, como eu sempre digo, é uma área multidisciplinar, assim como o meu grupo. Ele é multidisciplinar, nós temos alunos com diversas formações e vindos de diversas instituições, tenho alunos da medicina, da biomedicina, farmácia, biologia, fisioterapia e psicologia. Então, com isso, eu deixo a minha mensagem, a minha trajetória da biomedicina para a psicobiologia e a gente conversa um pouquinho mais daqui a pouco. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu aguardo as perguntas. muito obrigada, professora. Eu adorei toda a história, é uma trajetória que deu para ver a sua determinação e seu amor pela área. O pessoal elogiou bastante isso também, adoraram a apresentação, falaram que estamos com profissionais essenciais no momento atual, né, que de fato estamos. Temos algumas dúvidas que também vou deixar para o final, porque agora eu vou chamar a Isabela Loyola, ela vai falar sobre pesquisa clínica, ela é biomédica formada pela Unifesp e ela fez a graduação dela, Sandwich, em Cellular and Molecular Medicine na Universidade de Bristol e hoje ela atui em pesquisa clínica como Safety Assistant na Health Sciences. Eu espero que vocês gostem da fala dela e eu faço a palavra para você agora. Oi, tudo bem? Está saindo direitinho? Está tudo certo. Perfeito. Então, boa tarde, gente, meu nome é Isabela, eu estou com uma fluviomédica aqui da casa, né, e atualmente eu trabalho com pesquisa clínica, então eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a pesquisa e como eu cheguei no cargo que eu estou hoje. Calma. está aparecendo os slides aqui, que aqui não está, agora foi. Sim, demora, Isa, como você entrou um pouquinho depois, vai demorar um pouquinho para carregar, tá? Mas eles vão aparecer, você passa, talvez tenha um delay, mas eles aparecem em seguida. Perfeito, então tá bom. Então, uma definição, o que são estudos clínicos, né, são pesquisas científicas que envolvem seres humanos e tem como objetivo avaliar a segurança e eficácia de um procedimento ou medicamento em teste por meio de coleta de dados. Então, eu vou falar um pouquinho mais de como que é esse processo, né? Montando um pouco de como formulou principalmente a regulação, né, porque na pesquisa clínica a gente tem a ética muito forte, é muito importante. Pesquisas com seres humanos, acho que existe desde que o mundo é mundo, né, tem vários, tem relatos até antes de Cristo, mil anos antes de Cristo, testes de dietas diferentes para saber qual era melhor. Por volta da década de 30 começaram a ter estudos mais formados como pesquisa clínica mesmo, né, em humanos, mas meio que cada um fazia o que quisesse, né, mais ou menos. Tem até alguns estudos bem controversos que, infelizmente, eu não vou poder ficar citando muito aqui, mas quem quiser depois a gente conversa, mas foi por conta da Segunda Guerra Mundial que o mundo se viu realmente falando em ética em pesquisa e uma regulamentação para esse tipo de trabalho, né, de pesquisa. Por conta dos crimes que aconteceram na Segunda Guerra Mundial foram realizados diversos experimentos com os prisioneiros do campo de concentração, sem consentimento deles, sem eles saberem, testes cruéis, né, que eu não gosto nem de ficar citando, mas todo mundo já deve ter ouvido falar. E logo após a guerra houve o julgamento de Nuremberg em que foram julgados esses médicos que faziam esses experimentos e de lá foi criado o Código de Nuremberg, que são dez princípios éticos focando principalmente sobre a proteção e o consentimento do paciente em participar de uma pesquisa, né. Infelizmente, ele não foi super seguido como deveria, não foi super regulamentado, né, no mundo inteiro. e aí, em 1964, numa reunião de Associação Médica Mundial, eles se viram rediscutindo o Código de Nuremberg, né, agora com uma aplicação mais, tentando ter uma aplicação mais mundial mesmo, efetiva, e a declaração se diz basicamente, né, a principal é que o bem-estar do ser humano deve ter prioridade sobre os interesses da ciência e da sociedade como um todo. Então, de novo, eles estavam tentando reforçar sobre a proteção do paciente, né, que é o número um quando a gente faz, pensa em qualquer tipo de pesquisa com seres humanos, é sempre a proteção do paciente, seja de dados, proteção física, psicológica, toda. Então, a declaração de Helsing começou a pegar mais forte no mundo, felizmente, né. Aquilo pelo Brasil, infelizmente, a gente demorou um pouquinho mais para começar a regulamentar isso, então, foi em 1966 criada a resolução 196 da CNS, né, que é o Conselho Nacional de Saúde do Brasil, em que foi extremamente importante justamente por fazer essa regulamentação da pesquisa com os seres humanos aqui no paraíso, e foi criado o sistema CEP-CONEP. Quem não conhece, a CONEP é uma Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ela que diz as diretrizes da ética em pesquisa no país, e aí a gente tem os CEPs, que são Comitês de Ética em Pesquisa, que respondem à CONEP, né, e geralmente cada centro de pesquisa, principalmente os grandes, como a Universidade, a Unifesp tem, cada um tem seu CEP, e é o CEP que vai realmente analisar o estudo, vai receber todo o protocolo, todas as informações, todos os dados, e vai falar, ok, esse estudo pode prosseguir, ele é ético, ele está dentro das normas, ou não, ou precisa mudar alguma coisa, ou realmente ele não passa. Existem alguns temas específicos, que são, a gente chama de temática especial, que são, desculpa, estudados pela CONEP, né, que são estudos com genética, reprodução humana, com tribos indígenas, então, esses casos específicos, a CONEP que analisa, né, mas no geral, vai pro CEP, autoriza, pode começar a pesquisa. E em 2012, a gente teve uma atualização da 196, né, então agora a nossa referência dessa resolução é a 466 de 2012, infelizmente a gente não tem uma lei, né, que rege a pesquisa clínica, a carreira e tudo aqui no Brasil, mas a gente tem diversas normas, instruções, enfim, a nível municipal, estadual, da Anvisa, e, mas está sendo discutido atualmente, no Congresso, né, Senado, tudo, essa lei, já existe uma proposta de lei para regulamentar a pesquisa clínica. Bom, passei um pouquinho do geral do regulamentar, regulatório, desculpa, eu vou falar um pouco o que é a pesquisa, né, o que seria, o que que envolve. Antes de começar a pesquisa clínica, sempre tem que ter a pré-clínica, que é a que a gente conhece como pesquisa básica também, né, que você vai ter que ser criada aquela molécula, aquele tratamento, aí ele vai ter testes em células, em órgãos sintéticos, cada vez mais a gente está utilizando esse modo, né, para evitar os animais, mas testes em animais ainda é extremamente necessário, e é só quando tiver todo um estudo com uma base forte na pré-clínica que a gente começa realmente a falar sobre pesquisa clínica. Aí a gente tem a fase 1, em que o N que a gente usa é bem pequeno, 20, 80, 100 pessoas, costuma durar semanas ou meses, é bem, é relativamente curta, e os pacientes envolvidos são pacientes saudáveis, então é para a gente ver a segurança daquela droga, porque vai ser o primeiro contato da droga com o ser humano, então a gente vai ver se dá tudo bem, se tem toxicidade, de sinambres, que é um grupo mais, um grupo menor e de indivíduos saudáveis. Passando nesse grupo de segurança, ótimo, vamos para a próxima fase, né, a fase 2, ou também uma fase de eficácia. Nessa a gente vai utilizar indivíduos portadores daquela doença que está sendo estudada, e aí a gente aumenta um pouco o N, 100, 500, 600, 700 pessoas, e vai analisar a eficácia mesmo do tratamento, então a gente vai ter pacientes com a doença, com o que necessita de tratamento, tomando os medicamentos, vão ver algumas dosagens, qual que é mais eficaz, qual não é, e sempre coletando dados de segurança, efeitos colaterais, todos os dados possíveis, assim, quanto mais dado, melhor. Passando nessa fase, ok, ela é eficaz, agora a gente vai fazer o quê? Fase 3, que é uma das, assim, crucial, que nessa a gente tem um N bem maior, então 500, 600, aí pode ir para 3 mil, 4 mil, 5 mil, 15 mil pessoas, vai ter bastante gente, quanto mais gente, mais robusto vai ficando seu resultado, né, mais variações genéticas você tem, então é hora de pegar muitos dados. Eles também são feitos em indivíduos portadores da doença, mas a diferença é que aqui a gente vai estar comparando a molécula em estudo com a melhor tecnologia que tem no mercado para aquela situação. Só se usa placebo hoje em dia quando não existe uma, não existe um, opa, desculpa, não existe um tratamento eficaz ainda no mercado, então aí você poderia usar placebo, por exemplo, a vacina do Corona, né, que a gente ainda não tem nada, então existe alguns estudos com placebo e tal, mas sempre usa a melhor comparação com a melhor droga que existe no mercado, o paciente sempre tem que ter o melhor tratamento, sempre a segurança dele, sempre o melhor para o paciente. Então, é nessa fase que a gente pega todos os dados, ela bem provavelmente vai ser multicêntrica, ou seja, ela acontece em vários lugares ao mesmo tempo, vários centros de pesquisa, vou falar um pouquinho o que é um centro, já já, e, enfim, aí passando dessa fase que aí você tem várias pessoas e vários dados, aí a gente vem para a fase de aprovação, ou seja, você vai juntar toda aquela documentação que você fez desde a pré-clínica, todos os estudos, tudo, tudo possível, tipo, um dossiê gigante e vai enviar para a Anvisa, que a Anvisa é o órgão que autoriza os medicamentos irem para a prateleira aqui no Brasil. Tendo essa aprovação, perfeito, medicamento para a prateleira, mas não acabou ainda, temos uma fase 4, que às vezes as pessoas até negam, renegam um pouco essa fase, mas ela é, tipo, extremamente importante, né? Ela também é chamada de pós-comercialização, porque justamente é quando o mercado já está no, nas prateleiras, comercializado, e aí eu comentei que os estudos de fase 3, principalmente, podem ter 15 mil pessoas, mas se você for passar isso para 7 bilhões e meio de pessoas que existem no mundo, é um N muito pequeno. Então, a importância dessa fase é que você justamente vai estar agora acompanhando os efeitos adversos em uma população muito maior, um N muito maior, e a longo prazo, né? Então, anos da pessoa usando essas drogas, vendo, recebendo os efeitos colaterais, fazendo esses estudos pós-comercialização mesmo. Então, é muito importante você ter essa, esse foco também, né? As indústrias geralmente costumam ir acompanhando os medicamentos, saber se tem alguma contraindicação mais específica, precisa mudar a bula ou tirar totalmente do mercado, enfim, isso vai sendo feito ao longo dos anos, né? A ciência é uma coisa muito presente, a gente vai mudando, aprendendo, errando, voltando o tempo inteiro, acho que basicamente toda a área da ciência, a gente não sabe tudo. E aí, esse todo é o processo em si da pesquisa clínica, né? Ele dura 10, 15, 20 anos, depende. E isso até, eu gosto de ressaltar isso para a gente pensar agora como a gente está, né? A gente está querendo uma vacina do coronavírus em menos de um ano. Para vocês terem uma referência, a vacina mais rápida já criada na história da humanidade foi a da cachumba em quatro anos. Então, assim, o nosso mais rápido até agora foi quatro anos, então por isso que está todo mundo com muito medo dos dados, quer muita transparência, da segurança, da eficácia, porque, né, assim, o processo mesmo certo, ele demora muito, mas a gente, infelizmente, gostaria dela rápida, né? Vamos ver, mas ficar de olho sempre em todos os dados para ter tudo bem robusto. Expliquei um pouco, né, do processo, eu vou falar um pouco do que eu considero os três pilares da pesquisa clínica, né, em relação a áreas de trabalho, principalmente, que é a indústria farmacêutica, que é basicamente quem a gente chama de estudos do parceiro senador, né, que são eles que patrocinam financeiramente mesmo os estudos, grandes estudos, principalmente para registro de medicamento, né, e eles que desenvolvem esse produto, essa molécula e o protocolo, aí eles fazem tudo pronto, falam, ah, isso daqui que eu quero. Aí temos as ORPCs, né, que em português é ORPC, que são organização representativa de pesquisa clínica, ou a gente costuma falar mais CRO, que é o termo em inglês, que é Clinical Research Organization. O que que são essas empresas? Elas são empresas que fazem um suporte, um gerenciamento da pesquisa, desculpa. A indústria fala, ó, eu tenho esse protocolo aqui, eu estou te contratando para tocar a pesquisa, então, a ORPC pode ser contratada para tudo, desde aprovação inicial do STEP, Conep, seleção dos centros que vão participar, regulamento ao longo, no final, participantes, tudo, ou às vezes por uma coisa específica, tipo, ah, eu preciso de uma empresa só para fazer a tradução. Tudo vai depender do contrato, aí ela é contratada pela indústria, né, pelo patrocinador. E o terceiro polo, assim, o terceiro pilar, seria os centros de pesquisa, que é onde efetivamente ocorre a pesquisa, né, onde o paciente vai lá, toma medicamento, faz os exames, pega, coleta os dados. Ele, não precisa ser um hospital para ser um centro de pesquisa, nenhuma clínica específica, ele tem que ter quines, né, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Mas, assim, para a pesquisa, não é qualquer lugar que consegue, ah, eu faço uma pesquisa assim, eu vou fazer uma pesquisa clínica, uma pesquisa básica, não é a mesma coisa, você tem que ter toda uma estrutura, mesmo de atendimento, o atendimento de um paciente comum é totalmente diferente do atendimento de um paciente de pesquisa clínica, então eles têm que ser bem especializados. Mais um golinho. Bom, aí eu vou falar um pouquinho de como foi a minha trajetória, né, entrei eu em 2012, Caloura, na Biomed, eu acho que, como pelo menos na minha época, quase todo mundo da Unifesp, eu fiz iniciação científica, eu estive no laboratório de nefrologia da doutora Dulce, eu trabalhei com diabetes desde o primeiro do meu, desde o final do meu primeiro ano até o ROTCC. Então eu trabalhei com diabetes, trabalhei com célula, lessenbote, PCR, depois com camundonga, e aí, no meio do meu quarto ano, eu tive a bela oportunidade de participar de Ciências Sem Fronteiras, aí eu fui para a University of Bristol, que eu fiz uma gradação sanduíche, né, que a gente chama, eu fiz um ano do curso de Cellular and Molecular Medicine, e nesse tempo eu fiz três meses de projeto de verão num laboratório também de diabetes, mas lá eu trabalhava mais com extração de DNA, né, então eu trabalhei muito bancada, e muito na bancada mesmo com a pesquisa básica, e aí eu vi, eu falei, é realmente, a básica não é para mim, apesar de que eu entrei na faculdade achando que eu ia fazer isso, e eu conheci, sem querer, a pesquisa clínica, por conta da minha co-orientadora, e aí eu fui atrás, né, o marido dela estava fazendo um curso, eu fui atrás do curso e realizei em 2017, que eu tinha acabado de me formar, o curso da Invitária de Pesquisa Clínica, e eu vi que era aquilo que eu queria, eu estava apaixonada pela área, pelo curso, meu coração foi totalmente ganho, mas infelizmente, né, às vezes a gente precisa de experiência para poder ganhar experiência, então eu não consegui uma vaga na área ainda, o curso são só seis meses, e eu acabei indo trabalhar na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Saúde, eu fiquei tipo, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né, mas assim, apesar de não ser da área efetivamente da saúde, porque eu estava no RH, eu aproveitei muito essa oportunidade, aprendi um milhão de coisas que eu até uso no meu dia a dia, é maravilhoso, e apesar de eu ter conhecido pessoas maravilhosas, trabalho muito bom, não era o que eu queria, não era pesquisa, e não tinha nada a ver com a saúde, como eu queria, aí eu falei o quê? Vamos tentar ir um pouquinho uma esfera, aí eu fiquei um ano e meio mais ou menos na Secretaria, e em 2019 eu consegui um emprego do Einstein, na assistência, eu fazia eletrocefalograma, é aquele que você coloca um monte de fiozinho no cérebro, para ver as descargas, né, da cabeça, do cérebro, fiozinhos na cabeça para ver as descargas do cérebro. E apesar de eu estar durando, eu estava realmente agora com saúde, cuidando das pessoas, não era pesquisa, aí eu falei, eu preciso de pesquisa, e aí eu fui atrás de experiência, já que ninguém me dava experiência com contratação, eu fui atrás eu mesma. Eu entrei em contato com algumas pessoas que eu conhecia, perguntando se conhecia alguma oportunidade, e eu fui na cara de pau, mandei mensagem para o chefe do Instituto do Câncer na pesquisa clínica. A gente fez uma entrevista e ele aceitou. Então, como eu trabalhava no Einstein, à tarde de manhã eu fiquei indo para o ICESP e tendo vivência, tendo experiência da pesquisa dia a dia, eu passei em todos os setores, fiz até atingimento com os pacientes, com o pessoal da enfermagem, e aí meu coração explodiu e falou é isso. Então, eu parei de trabalhar no Einstein, fiquei só no ICESP, mas veio o coronavírus, que parou tudo. Então, infelizmente, esse ano eu tive vários atrasos por conta do coronavírus, mas eu não desisti, eu continuei, todo dia eu entrava e no meio do ano voltaram a aparecer as vagas e aí eu entrei na PRA. Eu vou falar um pouquinho mais da PRA já já. Agora, só uma pincelada, assim, meio que os cargos que a gente tem, né, na pesquisa clínica, que vocês podem, né, procurar um pouco mais depois, que é, assim, assistente auxiliar é meio que o cargo base que você vai estar num auxílio mesmo, mais administrativo, você não precisa de muita experiência, então costuma ser os cargos meio de entrada, né. O regulatório, que é justamente a parte que cuida da regulamentação, eles vão enviar todos aqueles documentos que eu falei para o CEP, CONEP, ANVISA, eles que cuidam bastante disso. Ah, passei errado. Você pode trabalhar na área de estatística, né, assim, acho que estatística é qualquer pesquisa, você é necessário, é essencial, no caso, você pode trabalhar especificamente com, está dando serviços de estatística, tradução também é a mesma coisa, se tiver um conhecimento mais específico em alguma língua, porque os protocolos são internacionais, a maioria cada vez mais e mais internacional, né, o que é melhor para os estudos, então eles precisam de uma tradução para passar para os centros, enfim, tem essa área também. A medicina animal, eu cito só porque a gente pode também, né, por exemplo, auxiliar num centro de pesquisa animal, mas é mais voltado para a medicina veterinária, apesar de ser uma área que a gente também pode ajudar, né, mas realmente quem vai estar na pesquisa é um médico veterinário. A gente tem as monitorias, que é uma das áreas mais procuradas, porque elas têm um bom retorno financeiro, você viaja, e a monitoria o quê? Eles são contratados da indústria para monitorar os estudos, né, então eles vão monitorar os estudos, vão analisar se está ocorrendo direito, tudo certinho, para a indústria, né, porque existem também inspeções, auditorias, que são feitas pelos órgãos regulatórios, né, pelo Anvisa, tudo mais. Você pode ser um coordenador, pode ser um coordenador de estudo ou de centro, né, você pode ser um coordenador de um centro, você meio que manda naquele centro inteiro, manda não, organiza toda a agenda, estoque, está sempre de olho em tudo, ou às vezes até, se um centro é muito grande, tem vários coordenadores de estudos, que ficam responsáveis, sabe, só para os estudos específicos. A gente tem também a MSL, que é Medical Science Liaison, não sei se eu falei direito, mas é uma outra área também bem preocupada, que ela tem uma remuneração boa, e só que ela precisa ser um pouco mais especializada, geralmente eles só contratam gente com mestrado, doutorado, porque o MSL, ele meio que é o contaponte da indústria com os médicos, né, eles falam cientificamente, apresentam as moléculas, os novos tratamentos, enfim. E a farmacovigilância, que é a minha casinha nova, que eu estou amando, então, vou falar um pouquinho mais aqui, a PRA é uma CRO, como eu falei, que eu citei, né, então a gente presta serviços para a indústria, a gente presta serviços para a pesquisa clínica no geral, e a farmacovigilância está bem de olho nos efeitos colaterais, né, assim, é uma farmacovigilância, o nome diz, né, é uma vigilância dos remédios, das coisas em si. Como a gente tem hoje tudo online, eu tenho estado de home office desde que eu comecei, então, eu faço tudo computador, tanto que quando for retornando ao escritório, eu nem sei quando eu vou retornar, né, é tudo online, assim, e um pouco do que eu faço em si, eu estou num protocolo de fase 4, então, a gente está recebendo vários dados, várias informações de pacientes que tomaram, de pessoas, pacientes que tomaram algumas medicações, né, da empresa, e vai pegar esses dados, vai ter que apagar dados particulares, proposição de dados do paciente, coloca no sistema que precisa ser analisado, enfim, é uma coisa mais administrativa, assim, né, eu estou lidando bastante com documentos e dados, mas é essencial, né, porque aí a gente vai analisar se aquele estudo, desculpa, se aquele medicamento está sendo bom, está tendo muito efeito colateral, será que precisa tirar do mercado, será que precisa arrumar alguma coisa, mais ou menos isso. Aí agora só para finalizar, que eu já estou com o meu tempo, eu coloquei algumas dicas que eu senti que funcionaram muito para mim nessa minha busca de o quê? Três anos, né, basicamente, de existência, de que eu queria a pesquisa, que eu vi que era aquilo que eu me identifiquei, né, e ajudou muito. A primeira coisa que a gente não tem tanto costume, eu acho, na academia, na pesquisa básica, é LinkedIn. Quem quiser entrar nessa área é essencial. Você faz ele, recheia ele, adiciona, adiciona pessoas da área, adiciona todo mundo, não tem vergonha, o máximo a pessoa não vai te aceitar, mas eu vou dizer que 90%, 95% das pessoas que eu adicionei aleatoriamente me aceitaram. Siga várias páginas de pesquisa clínica, de indústrias, de alguma empresa que você quer trabalhar, está sempre de olho. Participa de grupos também, pode perceber, ah, nossa, um grupo no Facebook, mas tem, eu até coloquei aqui alguns, né, o primeiro é o do LinkedIn, que já vai aparecer, esse primeiro é do LinkedIn, os outros três são do Facebook mesmo, mas várias vagas aparecem lá, eu já tive até entrevista que eu consegui por ter visto vagas aí, então é importante você estar ligado, né, e além de você estar no LinkedIn, seja ativo no LinkedIn, compartilha, comenta, viu algum post legal, alguma matéria, não precisa nem ser só sobre pesquisa clínica, né, mas tipo, mostra a sua carinha ali, fala, oi, eu estou aqui, gente, estou na área, estou procurando. Na época também, eu postei no meu LinkedIn que eu estava em busca de uma colocação na área, assim, várias pessoas vieram me ajudar, eu recebi várias dicas, algumas dessas foram, foi com essa ajuda das pessoas, por exemplo, palavras-chave no perfil do LinkedIn é muito importante, você sabe mais ou menos as vagas que você quer, dá uma olhada e vê quais são as palavras-chave que aparecem, quase todas, porque muitos recrutadores pesquisam pelas palavras-chave para te encontrar no LinkedIn também, o LinkedIn mesmo te mostra, ó, você foi encontrado pela palavra tal, então sempre bom ficar de olho, eu ativei o Premium porque ele dá mais informações, mas aí é uma coisa particular que cada um tem que analisar, se vale, eles têm, acho que um mês de Premium de graça para você experimentar, gostei bastante. Uma outra dica boa é que se você tem uma entrevista, procura alguém que é da área, do setor, eu fiz isso agora nessa entrevista, eu sempre fiz isso, na verdade, todas as entrevistas que eu vou, mas essa agora, a última, eu tive bastante ajuda, eu mandei mensagem para umas cinco pessoas, acho que quatro das cinco me responderam, eu perguntei um pouco sobre como foi a entrevista para eles, como que era trabalhar no setor, enfim, manda as mensagens, as pessoas são muito mais receptivas do que a gente acha que elas são, pelo menos eu achei, eu tive muito apoio de pessoas que eu nem conhecia, eu recebi até em recomendações na PRA de um contato que eu tinha no LinkedIn só, só tive contato no LinkedIn, mas ele, tipo, trabalhava na PRA e deu meio que o aval, as empresas gostam muito desse aval de quem está de dentro, e aí você vê uma vaga que eu não tenho tanta experiência, até de um ano, eu tenho seis meses, manda mesmo assim, às vezes eles gostam de você, às vezes eles falam, putz, essa vaga não está boa, mas eu acho que para a próxima a pessoa, essa pessoa pode se encaixar, então vai ficar lá o seu nome, seu nominha, e eu acho que não apareceu aqui, porque eu tinha mais umas palavrinhas ali, mas enfim, o que tinha ali, que eu não sei por que não saiu, era assim, faça contatos, muitos contatos, contatos, e é basicamente isso, sempre peça ajuda, peça ajuda e dê ajuda, a gente sempre vai junto, aí eu deixo os meus contatos aqui, se vocês quiserem, as minhas assistentes costumam demorar um pouco para dar as respostas, mas elas me mandam, e pode me mandar mensagem, adicionando no LinkedIn, e é isso aí, gente, era isso que eu queria passar para vocês, muito obrigada. Muito obrigada, Isa, foi muito legal, tem bastantes elogios aqui, parabéns pela ótima palestra, Isa, maravilhosa, amor pela profissão faz toda a diferença, tem um comentário aqui para a gente refletir também, falaram que a pessoa falou, sou encantada com pesquisa, uma pena que o Brasil, nesse momento, não valoriza ela, de fato, isso é muito complicado, mas a gente segue lutando para mudar essa situação, né? Exatamente. Agora, exatamente. Agora eu vou chamar o doutor Turíbio Leite de Barros, que vai falar para a gente sobre fisiologia do esporte, é uma honra tê-lo aqui conosco, ele possui graduação em biomedicina, aqui pela Unifesp também, ele fez seu mestrado e doutorado aqui, em fisiologia do exercício, e olha que legal, ele foi o primeiro fisiologista do esporte no Brasil, ele trabalhou como coordenador do departamento de fisiologia do São Paulo Futebol Clube, da Seleção Brasileira de Futebol, e do Esporte Clube Pinheiros, ele foi consultor na área de fisiologia para empresas voltadas para o segmento esportivo, e suplementação nutricional para atletas, ele publicou também vários artigos científicos e editou seis livros. Ele é também ganhador do prêmio Jabuti de Literatura, e ele possui vasta experiência na área de fisiologia, com ênfase no exercício, que dá para ver com esse currículo todo, né? Espero que vocês gostem, doutor Turíbio, a palavra é sua. Muito obrigado, Amanda, pela gentil apresentação. Boa tarde a todos os colegas, a todos os amigos que estão aí acompanhando essa jornada, que eu acho absolutamente fundamental, particularmente quando a gente fala da área da biomedicina, que é uma área que tem crescido muito, como a gente sabe, né? Tem cada vez mais, digamos assim, aumentado suas áreas de atuação, e dentro dessas áreas de atuação mais novas, né? Sem dúvida nenhuma, a fisiologia do esporte, a fisiologia do exercício, é uma das mais recentes, se não for até a mais recente. Isso, a rigor, foi regulamentado aí pelo Conselho Federal de Biomedicina, pelo doutor Silvio Seck, que é o presidente do Conselho, muito recentemente, e agora eu acho que é a hora, inclusive, da gente divulgar isso para os estudantes e profissionais biomédicos. Então, eu vou tentar fazer aqui uma apresentação mais objetiva para vocês, dentro do contexto aí da biomedicina na fisiologia do exercício, e com toda certeza, né? Eu acho que eu precisaria falar um pouco do que eu fiz, como é a ideia aí, exatamente do que os colegas que me antecederam fizeram, né? Como já foi dito aí, eu fiz minha formação, e aqui eu acho que eu sou o decano de todo mundo aí, porque eu me formei aqui na Biomedicina da Escola Paulista em 1972, e nunca mais saí até me aposentar. Eu me aposentei em 2010, na Escola Paulista de Medicina, com 35 anos de docência para toda a área da saúde aí da Unifesta. Fui professor de muitos dos alunos aí da época, que hoje são biomédicos, médicos, enfermeiros formados, e tive toda uma vivência acadêmica, né? Criei um centro de medicina esportiva da Unifesp, que era o SEMAF, que ficou ativo até a minha aposentadoria, depois foi desativo a APA, e agora, até recentemente, eu recebi o convite do doutor Antônio Girão, que é o diretor da Escola Paulista de Medicina, para voltar. E eu vou contar um pouquinho onde é que eu estou, o que eu tenho feito, e até esse questionamento de talvez voltar para a Unifesp aí, para um projeto novo, né? Eu acho que é muito importante caracterizar toda a possibilidade que eu tive de me desenvolver cientificamente na Unifesp. Eu fiz toda a carreira de docente, fiz desde que eu me formei, fui monitor da fisiologia da Escola Paulista, fui auxiliar de ensino, fiz concurso para assistente, fiz concurso para professora de junto, fiquei dentro da área acadêmica, estudando, pesquisando, publicando artigos e orientando pós-graduandos durante toda a minha vida acadêmica, formei 12 doutores e 35 mestres, e, a partir de um certo momento, eu percebi a importância também de levar o conhecimento que eu estava, digamos assim, assimilando dentro da universidade para uma atividade mais prática, porque é lógico que essa área da fisiologia de exercício, ela tem uma, digamos, uma penetração e uma aplicação prática muito grande. Então, eu vou dar uma ideia para vocês do que eu tive a oportunidade de fazer para estimular, espero eu, os profissionais biomédicos a quem sabe, também assim como eu, se apaixonarem pela fisiologia do esporte, pela fisiologia do exercício. E eu, até pela minha vivência, eu acredito muito na grande possibilidade que o profissional biomédico tem de ser um cientista do esporte. Eu acho que o fisiologista do exercício, ele é efetivamente o cientista do esporte, que faz pesquisa e que tem a possibilidade de fazer aplicação prática desse conhecimento no próprio mercado de trabalho. Então, eu vou dar uma ideia para vocês das áreas de atuação da fisiologia do exercício, baseada fundamentalmente na minha vivência. Eu acredito que até existam outras áreas que a gente pode imaginar que tenha possibilidade do profissional biomédico atuar, mas essas são áreas que eu tive uma vivência pessoal. Então, eu vou contar a história para vocês, baseada naquilo que eu fiz, nas oportunidades de trabalho que eu tive, nos projetos nos quais eu me envolvi e, quem sabe, como eu disse aí, motivar profissionais da biomedicina, além dos que já existem, a envolverem com a fisiologia do esporte. Quais seriam as áreas de atuação? Nós vamos passar por todos esses tópicos. Então, vocês vejam, validação de produtos e equipamentos, avaliação de rendimento físico em atletas e praticantes de esportes, promoção de saúde através de atividades físicas e ocupacionais, com diagnóstico de problemas, como eu vou mostrar, ser um palestrante capaz de, como exercício, hoje em dia é considerado gênero de primeira necessidade, um palestrante com possibilidade de desenvolver, aplicar e oferecer palestras motivacionais e de promoção de novos produtos e no desenvolvimento e validação científica de novos produtos. E é o projeto que nós pretendemos agora passar a desenvolver aí na Unifest, com o apoio do doutor Antônio Girão. Muito bem. Então, vamos começar a falar rapidamente para passar por todos esses diferentes itens das áreas de atuação. O que a gente fez dentro de cada um deles? Primeiro, vamos falar um pouquinho de validação de produtos e equipamentos relacionados à atividade física e ao esporte. que exemplos a gente poderia dar? Eu vou dar dois exemplos para vocês aqui, bem diversificados, que na realidade tem sempre por trás a importância de ter um pesquisador, um profissional, um cientista que venha oferecer um trabalho que o mercado venha necessitar para, por exemplo, validação de um produto. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês que a gente fez por solicitação de uma empresa de material esportivo. Quando começou a haver uma divulgação maior do futebol feminino, se questionou se a bola que era usada pelo atleta masculino seria adequada para usar para o futebol feminino. Por diferentes, às vezes, entre o futebol do homem, praticado pelo homem e pela mulher. Então, essa empresa nos solicitou uma avaliação com vários tipos de bolas diferentes que a gente deveria utilizar para fazer um diagnóstico e um ranking, digamos assim, caracterizando quesitos que viriam desde contundência, velocidade da bola, perfeição da trajetória e tudo mais. E nós fizemos um diagnóstico disso usando conceitos aplicados aí, com filmagem de alta velocidade para verificar a trajetória da bola, com testes para avaliar a contundência e aí a gente elaborou um ranking das diferentes bolas que eles estavam propondo e, baseado nesse ranking, nesse diagnóstico desses diferentes quesitos, a gente fez para a empresa uma indicação da bola que acabou sendo a bola adotada pelo futebol feminino. Isso partiu aí de um trabalho que a gente fez baseado exatamente na percepção e na mensuração desses quesitos que eram importantes para o caso específico desse esporte praticado pela mulher. Outro exemplo que eu acho interessante é de um tecido que foi concebido por uma tecelagem para ser utilizado por quem pratica exercício físico. O fator mais importante a ser incorporado a esse tecido era a capacidade do tecido de funcionar o mais próximo possível de uma segunda pele, ou seja, capaz de não ser uma barreira para o indivíduo perder calor durante o exercício e ter uma tecnologia têxtil que pudesse ser utilizada dando mais conforto térmico para quem faz exercício. O que a gente fez? Elaborou um estudo baseado aí na mensuração digamos assim da temperatura através de câmera termográfica com os diferentes tecidos que a empresa estava propondo como sendo os tecidos para serem testados. Então vocês veem nitidamente aí é só um dos nuances do que a gente fez que mostra grandes diferenças aqui de conforto térmico baseado na temperatura do dorso do indivíduo do tórax mais exatamente baseado numa escala de temperatura aqui que a gente vê do lado direito. Então fica claro que quanto mais vermelho estiver a imagem mais aumentou a temperatura daquela região e fica muito claro que existem tecidos que são muito mais eficientes para manter uma temperatura corporal mais próxima daquela do repouso quando você faz esse diagnóstico baseado na imagem termográfica. Então vocês veem que há grandes diferenças e foi possível recomendar para a empresa qual era o tecido que daria melhor conforto térmico. Muito bem. E são dois exemplos aí de testes de produtos sendo que a gente fez vários na realidade. Tudo isso foi feito dentro do nosso centro de pesquisa da Unifesp que como eu falei com o Centro de Medicina Esportiva e Ciência do Esporte que nós criamos lá na década de 80 ainda. Depois, outra área de atuação do profissional que vai ser o fisiologista é a avaliação diagnóstico e, digamos assim, orientação do rendimento físico em atletas e praticantes de esportes. Você não vai competir com nenhum profissional por exemplo da área de educação física aqui. Você não vai ser o indivíduo que vai dar o treinamento e vai aplicar o treinamento. Você vai ser o profissional que faz o diagnóstico da necessidade a ser atendida pelo treinamento. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, um dos esportes aí talvez menos divulgados mas que tem enorme importância do ponto de vista até econômico é o hipismo de salto que nós fizemos no dia de nós para esse cavaleiro. Eu vou citar o nome de dois atletas eu tenho a autorização dos mesmos para falar para não ser aqui acusado de antiético porque os dois me autorizaram que esses dados que a gente levantou fossem aqui mencionados. Esse atleta era o Doda Miranda que foi medalhista olímpico em duas olimpíadas e foi cavaleiro que hoje está meio aposentado aqui em Atibaia mas que fez o circuito europeu durante muito tempo na época que ele era casado com a Tino Nassis e ele nos convidou para fazer um diagnóstico de um problema que ele sentia. Como vocês veem aí nessa foto ele acusava ter uma dificuldade de se manter no equilíbrio adequado em cima do cavalo não que ele se desequilibrasse se caísse mas ele se inclinava para um lado como fica claro ver aqui. Isso numa filmagem mal daria para perceber mas ele sentia que ele tinha dificuldade de se manter digamos assim com o centro de gravidade bem equilibrado para não prejudicar o salto do cavalo e ele tinha uma sequela de um acidente que ele teve numa competição. Então o que que a gente fez? Nós fomos lá para a Bélgica onde ele tinha o Aras dele lá e fizemos um diagnóstico que possibilitava que o eletromiograma dele atividade elétrica muscular decorrente da contração de determinados grupos musculares fosse monitorizado por telemetria. Então nós usamos eletrodos em vários grupos musculares além de fazer uma medida de calorimetria indireta que na verdade é o consumo de oxigênio também por telemetria para ver gasto calórico para ver qual era a eficiência dele do ponto de vista da prática desse esporte. Então ele estava com esses eletrodos com equipamento de mensuração e ele usava isso saltando em cima do cavalo fazendo saltos e nós pudemos detectar que ele tinha um desequilíbrio muscular. A cadeia muscular emilateral do lado direito dele tinha uma deficiência em relação ao lado contralateral então ele tinha dificuldade de se manter equilibrado. Quando ele fez um fortalecimento específico desses grupos musculares ele melhorou sensivelmente essa questão do desequilíbrio que ele apresentava. Então é uma outra área da fisiologia do exercício. Um outro caso que eu sempre gosto de lembrar porque também teve muita notoriedade e muita divulgação foi um trabalho feito com o Cacá. Todo mundo certamente conhece como um dos maiores jogadores de futebol que o Brasil já teve uma vez que ele está aposentado hoje em dia. O Cacá nos procurou quando eu trabalhava no São Paulo Futebol Clube pedindo que se fizesse um trabalho de fortalecimento com ele. Como vocês veem nessa foto foi uma matéria feita pelo Estado de São Paulo quando o Cacá tinha de 13 para 14 anos ele tinha um retardo de crescimento e tinha um risco muito grande de ser encaminhado para tratamento hormonal quando na verdade seria um crime se fosse feito com ele. o pai e a mãe tem alta estatura não teria nenhuma necessidade de estimular o crescimento era dar tempo para a natureza e fazer uma projeção de quanto ele poderia atingir de estatura de porte físico e dos indicadores de performance. E foi o que a gente fez que originou essa matéria de página inteira aí na época do jornal Estado de São Paulo. Muito bem, aí ele cresceu como seria de se esperar chegou um ponto que ele precisava ser fortalecido. Então vocês veem aqui uma figura que mostra exatamente o trabalho que foi feito com ele que nós fizemos com o uso de suplementos nutricionais com indicação de exercícios específicos e vocês veem que em janeiro de 2001 tinha essa matéria física e tinha já um metro um metro e oitenta e cinco de altura e tem um quilos que é o que a gente vê nessa barra azul desse histograma que mostra a composição corporal dele. Então ele tinha uma necessidade muito grande de ganhar massa muscular. Então nós fazemos um trabalho só com suplementos nutricionais obviamente sem usar nenhum tipo de agente farmacológico e ele aumentou de janeiro de 2001 para janeiro de 2003 10 quilos de massa muscular especificamente sem alterar a sua gordura corporal que vocês veem aqui em amarelo. E aí a sensível melhora que ele teve de composição corporal e consequentemente até para poder ter um desempenho físico melhor no futebol que é um esporte de contato. E depois nós ainda acompanhamos o Kaká durante algum tempo depois quando ele já jogava no Real Madrid ele nos chamou lá na Espanha para resolver ajudar a resolver um problema físico que ele tinha e a gente conseguiu que ele viesse para São Paulo conosco para fazer testes aqui novamente fazer um diagnóstico do problema que ele tinha como queixa na época que prejudicava muito a sua performance. Nós tivemos chance de fazer outros testes aqui ele já era um profissional já tinha sido eleito melhor jogador do mundo e tinha necessidade de fazer um diagnóstico biomecânico para corrigir alguma sequência de lesões que ele tinha. Então aí nós até recorremos a amigos da Universidade de São Paulo ele foi conosco no laboratório de biomecânico doutor Júlio Serrão lá na Escola de Educação Física da USP e a gente fez novos testes com ele felizmente conseguimos dar uma grande contribuição ele voltou a jogar em alta e depois de jogar no Real Madrid veio terminar a carreira dele no Orlando lá nos Estados Unidos e se tornou um maior jogador da Liga Americana durante dois anos muito bem outra área que sem dúvida nenhuma é importante aqui eu vou tentar falar bem rapidamente porque eu acho que é um projeto que a gente tem aí muito orgulho de ter participado é fazer o diagnóstico de atividade ocupacional nós fomos solicitados a fazer um diagnóstico causa de problemas de saúde de cortadores manuais de cana-de-açúcar então nós fomos solicitados por uma central de usineiros para detectar por que que existiam tantos problemas no indivíduo que cortava a cana bom na verdade se a gente faz um diagnóstico do que quem corta a cana faz é muito fácil prever a dificuldade que vai ser manter o indivíduo em boa saúde vocês veem o que faz um cortador de cana ele anda mais de nove quilômetros num dia de trabalho ele dá 133 mil golpes com o facão carrega 12 toneladas de cana em feixes de 15 quilos cada um faz 36 mil flexões de tronco então exposto a uma temperatura elevada com equipamento de proteção que prejudica demais a perda de calor evidentemente esses indivíduos tem uma sudorese absurda durante a jornada gastam muita energia em elevação de temperatura e o caso mais comum e mais frequente era exatamente hipertermia hipoglicemia e hiponatremia que é uma redução do sódio sérico muito importante devido a perda de sódio pelo suor nós fizemos o diagnóstico do que estava acontecendo com o trabalho de campo indo lá fazer a intervenção no canavial usamos uma cápsula termossensível para medir temperatura interna que é um procedimento fundamental para você evitar a hipertermia e propusemos algumas intervenções substituir a água pelo isotônico que não teria sentido o indivíduo beber água e diluir ainda mais o sódio que já está baixo introduzir um carbono para evitar a hipoglicemia e controlar a temperatura interna para fazer pausas e evitar a hipertermia e aí nós tivemos um resultado que foi muito interessante a partir do diagnóstico que foi feito e da avaliação da intervenção que foi proposta infelizmente a gente teve como resultado que essas intervenções introduzindo a reposição com isotônico ao invés da água suplementando o carboidrato acabou não tendo mais nenhum caso na amostragem que a gente teve como proposta por projeto nem de hiponatremia nem de hipertermia nem de hipoglicemia e a gente tem certeza que essa intervenção e a proposta que foi levada e feito certamente salvou muitas vidas e isso está adotado hoje pelas usinas e está regulamentado pelo Ministério do Trabalho outra área de trabalho é a de palestras motivacionais e promoção de novos produtos para vocês terem ideia eu fui consultor de todas essas empresas que vocês têm aí Behringer, Sesc Rod, Ache Red Bull Gatorade Probiótica Nike Fila porque todas têm em comum produtos ou serviços na área de esporte e aí o desenvolvimento de novos produtos para vocês terem a ideia eu sei fazer um laudo que a Coca-Cola usou para poder justificar um claim que ela assinou na latinha a Coca-Cola hidrata e a Anvisa questionou isso nós fizemos uma investigação baseada em literatura para comprovar que a bebida oferecida pela Coca-Cola hidratava isso não tinha dúvida nenhuma mas a Anvisa questionava então foi feito um laudo e foi utilizado pela Anvisa para aprovar o claim na latinha do produto a mesma coisa aconteceu com a Gatorade a Gatorade nos solicitou fazer parte de um board eu fui durante oito anos consultor da Gatorade tive a possibilidade de viajar o mundo inteiro por parte da empresa também fazendo palestras sempre com o meu diploma de medicina na mão e é a minha formação de origem e com logicamente o conhecimento que eu pude adquirir em função da experiência principalmente da experiência acadêmica que eu adquiri como professor como pesquisador então eu acho que essa é rapidamente a minha história aí eu acredito estimular profissionais a fazerem como eu aí uma especialização dentro da fisiologia do esporte né e lógico hoje muitos cursos de fisiologia do exercício de fisiologia do esporte que são oferecidos e eu quando me pergunto que começa comece fazendo um curso de extensão curso de especialização depois invista numa pós-graduação ser um profissional que efetivamente possa dar contribuição para o mercado então é isso que eu tinha para apresentar para vocês aí agradeço muito mais uma vez o convite e essa oportunidade nós que agradecemos foi uma fala muito muito boa eu adorei saber que apesar do nome fisiologia do esporte tem muito mais que esporte por trás também né isso é muito legal a nossa próxima convidada vai falar sobre algo parecido que é a fisiologia do exercício é ela é a Lara Sante e ela é biomédica formada pelo MESP especialista em biotecnologia pela Universidade Estadual de Maringá e ela é especialista também em controle antidote em atletas de alto rendimento ela possui duas especializações em curso uma em fisiologia do exercício pelo Unifesp e outra em drogas no esporte pelo Comitê Olímpico Internacional Lara muito obrigada por estar aqui com a gente de novo e agora eu passo a palavra para você gente boa noite aqui já é boa noite né e acredito que ainda seja boa tarde ou já é boa noite também né não é boa tarde ainda é um prazer aqui com vocês novamente agradeço de novo o convite da comissão do Unifesp essa escola tem um super carinho né eu também estou estou dando na casa né então a gente tem um carinho especial pelo Unifesp é missão duas missões difíceis né colocaram para mim hoje a primeira é falar sobre a minha paixão em 20 minutos super difícil a gente às vezes faz aula de uma hora e meia 10 horas né de super dá para fazer e a outra é falar depois desses gigantes todos né essa é a última a falar depois do mundo nada mais depois do Dr. Turíbio né que brilhantemente falou falou da nossa área mas o mais legal é que a gente tem tantas possibilidades dentro da fisiologia do exercício e eu vou falar um pouco sobre a minha área né que é o antidop especificamente no antidop em pré-estado de alto rendimento né bom o mundo sabe que pode passar para o próximo slide por favor obrigada a Amanda falou mais ou menos ali da minha formação né a minha formação eu não estou formada há tanto tempo assim eu me formei em 2014 na Universidade Metodista de São Paulo e mas eu já trabalho com isso muito antes de me formar todo mundo sabe que a biomedicina é uma é uma faculdade super pleta a gente tem um monte de possibilidades né é e desde o comecinho eu tinha certeza que eu queria juntar duas coisas que eu gostava muito esporte e ciência desde até antes de entrar na faculdade sempre fui atleta sempre gostei de acompanhar esporte de todo tipo né sempre me interessei por apanhar daquelas de acordar cedinho que eu fórmula 1 sabe gostava muito sempre gostei né falo gostava porque eu já tenho menos tempo né mas a gente tem como não respirar e viver esporte né só que hoje eu tenho mais contato profissionalmente do que sendo porque também faz parte do nosso trabalho faz e dizem mas eu sempre soube que eu ia juntar as duas coisas quando eu entrei na biomedicina eu sou filha de médico de médico né e minha mãe é biomédica então eu sempre gostei das duas partes por ter vivido desde pequena né e aí quando eu entrei na faculdade a gente não tinha essa especialização né como o doutor Bil falou muito bem super recente né então é uma mobilitação que a gente sempre podia exercer só que a gente nunca tinha essa validação é coisa de ó é uma área nossa né a gente tem muitas outras áreas que falam ó isso aqui é a área de biomédico agora a gente tem fisiologia do exercício ou fisiologia do espartite uma área de biomédico também então o meu caminho eu fui cavando muito na cara de pau né fui me enfiando né fui buscando oportunidade porque não era uma área em que as pessoas estavam acostumadas a lidar com biomédico a maioria dos meus colegas era tudo fisioterapeuta educador físico até médicos do espartite mas biomédicos não tem muitos hoje nessa área o doutor Turib pode inclusive depois endossar o que eu tô falando não são é muito comum a gente ver biomédico trabalhando nisso porque não tinha essa porta aberta do pessoal especialidade pode ir né então eu fiz outras coisas né pra chegar até onde eu cheguei é primeiro eu fui fazer uma graduação sanduíche eu saí fui para Portugal fiz saúde pública e depois mais tarde eu fui descobrir que é um tema super ligado ao anti-doping hoje né inclusive um dos temas dos painéis de saúde pública da Unesco hoje é o anti-doping né e a educação com a anti-dopagem que é um problema de saúde pública em várias partes do mundo a gente tem um estudo sociológico super complexo tentar entender o fenômeno da dopagem né que é um negócio até hoje a gente não tem um fio do atleta se dope né então é um estudo muito sério que é feito pra tentar entender pra gente poder chegar na prevenção mais efetiva e também no combate mais efetivo e aí eu voltei e fui da aula de epidemiologia fui a professora de epidemiologia de aula de biossegurança fiz vários projetos de extensão e isso é uma dica que eu dou pra todo mundo né a PEI tem a faculdade pra contar várias áreas que como a gente tem muitas habilidades na biometria e isso é mais legal porque você até vai ver que em áreas que você se especializa as especializações vão se cruzar você vê na fisiologia do exercício quanto a gente usa de bioquímica biomol bioenergética enfim uma série de coisas né que a gente usa numa área só então é importante fazer uma boa faculdade de base né não é só em relação à instituição mas também aproveitar tudo que a universidade te oferece então faz jornada faz minicurso busca as oportunidades busca abrir as portas né no nosso caso caso a porta não tá aberta e a gente foi levando o nosso espaço né então eu sempre fiz muita tensão e aí a da faculdade fazendo ali uns trabalhinhos sempre no meio do esporte procurando estudar eu decidi que era isso que eu queria fazer eu até contei pra turma da manhã que eu tinha um veterano meu com medo de mim quando eu entrei na faculdade ele falou não estuda bioquímica porque bioquímica é um negócio chato caramba daí você vai reprovar vai ficar carregando essa matéria até o final vai querer estudar coisas mais legais e vai ficar com essa matéria carregando daí eu fiquei morrendo de medo de estudar bioquímica porque eu sabia que a bioquímica era esse ciclo de quebra resumido que a gente tem no ensino médio aquele mapa metabólico nem passava pela minha cabeça né estudei tanta bioquímica me apaixonei e eu descobri que eu queria alguma coisa ali naquele sentido lógico que ninguém dificilmente eu não vou dizer ninguém né porque cientista nunca diz nunca mas assim quase ninguém no primeiro ano da faculdade decide o que é fazer logo de cara né a gente tem dúvida outra dica que eu dou a vocês descartem comecem pelo que vocês não querem porque decidir o que vocês querem logo de cara é muito difícil e tudo bem mudar também e tudo bem fazer outras coisas depois o importante é a gente sempre continuar se atualizando buscando novas formas de estar atualizado por exemplo vocês que vão se formar daqui dois anos já sabem técnicas de laboratório de base que eu tive que esforçar para aprender depois da faculdade novidades né bom aí eu queria seguir essa parte do esporte junto com com a biomedicina não sabia muito como né porque a gente não tinha essa parte escancarada aí eu fui fazer estudando os métodos de análise e tal do anti-top e eu descobri que tinha métodos que a gente não aprendia na escola né e aí eu fui fazer o estágio na USP no Instituto Bioquímica para poder entender essas técnicas né que não eram aplicadas nesse lugar que eu fazia pesquisa era outra área porque as técnicas eram muito semelhantes eu queria ver os apelhos eu queria entender todo o processo desde da paleta da amostra até o transporte ligando na análise então eu fiz esse estágio poder ver melhor isso e aí depois que eu me formei eu fui buscar coisas que iam me ajudar na minha área porque a gente não tinha essa formação específica para a Fisiologia 2 então eu fiz tecnologia né e biocessos na Universidade de Maringá muito completa me ajudou para muito me ajudou para caramba em vários aspectos de inovação como que os processos de inovação científica ocorrem quanto que isso é útil hoje na antidopagem porque o doping ele está sempre na nossa frente eu sempre ressalto sempre falo que o doping não é uma coisa nova o antidoping que é novo então a gente tem que ir um pouco atrás a gente tem que estar se esforçando descobrir novas técnicas de diagnóstico e como otimizar isso porque é uma indústria que movimenta milhões de esporte mexe com a vida de milhões de pessoas né e o doping também custa milhões a gente precisa saber a melhor forma de otimizar esses custos e como que a gente chega num resultado baseado em ciência da melhor forma possível então eu fui fazer biotecnologia agora estou me especializando em fisiologia do exercício aplicada a clínica na Unifesp nossa Lara mas por que agora mais de 10 anos de carreira trabalhando com isso o que você vai fazer o título agora porque eu acho importante para a validação do mercado eu acho que é importante a gente buscar e obviamente eu vou aprender coisas novas eu sempre aprendo a gente tem que buscar aprender inclusive várias áreas da fisiologia do exercício que eu não aplico na minha área diretamente eu tenho conjunto mas não é o meu dia a dia não é o que eu aplico no meu dia a dia por isso que eu acho que essa especialização vai me ajudar porque eu acho que valida prestigia e a gente começa a assumir o nosso lugar no mercado nessa área eu acho muito importante assim como médicos exercem as coisas dentro das suas capacitações e outras especializações outros cursos acho que a biomedicina também se tem essa especialização é legal fazer para a gente poder validar isso no mercado e também estou terminando agora a minha especialização em drogas pelo Comércio Olímpico Internacional que é uma formação bem específica para quem trabalha com alto rendimento em Jogos Olímpicos que é o meu caso hoje eu não moro mais no Brasil eu moro na Suíça que é a capa olímpica aqui onde eu moro que é a Lausanne trabalho diretamente para o Comércio Olímpico Internacional para a organização dos Jogos Olímpicos e para a série de federações internacionais trabalho numa empresa bem grande e tudo é simples só tenho eu de brasileira e é a única mulher latina dentro da empresa e a única biomédica dentro da empresa então eu trabalho com sociólogos com cientistas forenses com diversas áreas bioquímicos eu trabalho com um monte de áreas da ciência e do compliance direito marketing um monte de pessoas que se juntam para fazer a questão do antidoping em 20 minutos não tenho condições de explicar para vocês o quanto contexto é isso até sugerir para as meninas de manhã da gente fazer um aulão depois se vocês quiserem saber mais sobre as substâncias mesmo mecanismos de ação como que o antidoping funciona como que o doping funciona para a gente poder fazer o antidoping é um assunto bem complexo a gente pode falar horas sobre isso eu já estou aqui só para dar um overview mesmo uma 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 apada por todas as as nuances dessa área para vocês entenderem o quanto que o biomédico pode e deve nessa área além de toda essa formação acadêmica eu tenho algumas certificações internacionais que são necessárias para isso nacionais e internacionais então eu trabalhei por exemplo eu tenho a certificação da USADA que é o órgão antidoping dos Estados Unidos eu validei por quatro anos no UFC era a única pessoa no Brasil autorizada com sangue dos atos do UFC só eu pude obter então eu passei quatro anos viajando o Brasil inteiro é um comitê olímpico internacional viajei o mundo fazendo diversos eventos vocês vão ver aí já já tem algumas fotos para vocês sou certificada pela autoridade brasileira de controle de dopagem que só foi aparecer no Brasil em 2014 o código brasileiro antidopagem é de 2009 é uma coisa super recente a agência mundial antidopagem foi fundada em 1999 então o combate ao DOC começou de fato em jogos olímpicos em 1960 nós estamos falando de jogos que surgiram na Grécia Antiga em 776 a.C. e aí os primeiros jogos da era moderna foram em 1896 para vocês terem ideia a fundação do Comitê Olímpico Internacional em 1894 então é uma coisa super recente só que o doping não é recente a gente sabe disso tenho certificação pelos Jogos Olímpicos também para atuar com o atleta na Olímpico o protocolo é bem parecido mas tem algumas modificações bom, vamos passar para a próxima parte para mostrar para vocês um pouquinho da minha jornada da minha trajetória como profissional do antidopagem internacional então aqui esse foi um congresso que a gente sempre vai todo ano do órgão mundial antidopagem que a gente se atualiza fórum discute sobre as mudanças sobre a lista nova quando as listas de proibidos muda que a gente pode fazer para melhorar a técnica de coleta de análise os consensos sobre medicações coisas novas por exemplo discussões novas sobre técnicas como o DBS que é uma técnica nova coleta de sangue atleta transgênero uma série de regulamentações que a gente sempre escute então são e é legal para a gente ver os amigos também que a gente vai fazendo ao longo dos eventos pode passar por favor Marina então aqui tem ali os jogos de Lima os jogos pan-americanos de Lima que foi em 2009 no Peru aqui as direitas jogos olímpicos do Rio gente é uma jornada de trabalho muito louca é uma experiência incrível participar de jogos olímpicos aliás a gente fica na cabeça jogos olímpicos como se fosse só os jogos de verão convencionais na verdade a gente tem vários tipos de jogos olímpicos a gente tem jogos olímpicos de inverno jogos olímpicos da juventude jogos paralímpicos jogos paralímpicos da juventude em jogos de inverno da juventude tem um monte de jogos olímpicos tudo isso é jogo olímpico major events que a gente ama tudo isso hoje não vou mais para campo eu comecei olhando mas hoje eu trabalho com a inteligência investigação e planejamento que é o outro lado e é muito legal a gente trabalha exaustivamente horas 15 horas 16 horas mas no final é muito gratificante pode passar por favor né aqui jogos olímpicos da juventude em buenos aires em 2018 e aqui à direita jogos centro-americanos da barranquia também em 2018 na colômbia eu vou fazer essas fotos para vocês mostrar para mostrar para vocês um pouco do dia a dia do que é coletor em campanho a gente não faz só competição internacional a gente faz nem fora de competição seis da manhã batendo na peloteta de surpresa para colher a amostra dando laboratórios especializados né hoje no Brasil a gente tem só um e é sediado no Rio de Janeiro na Federal do Rio de Janeiro né no UFRJ no Instituto Química laboratório de punta só não é mais moderno que o de Tóquio sem feitos jogos mas é um dos legados olímpicos né que a gente teve depois dos jogos do Rio e assim é uma rotina de sair de avião entre avião colhe vai levar o sangue horário para entregar porque não passar do tempo a gente tem toda uma cadeia de custódia toda uma responsabilidade vários mini-pocólogos não deixa de ser um exame de perícia nós somos espíritos aquilo que é um material que deve ser usado para 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 contextos legais e a gente tem que um produto bem rígido a seguir olhando com pressão trabalhando em horas incríveis mas no final compensa se você gostar mesmo da coisa né pode passar e cada jogo desses tem um contexto diferente tem uma situação diferente esse aqui na esquerda foram os jogos sul-americanos de Cotillabama na Bolívia então a estrutura era uma aqui o primeiro evento internacional fora do Brasil a gente pode fazer evento internacional dentro do Brasil também foi o primeiro evento internacional fora do Brasil já formada como oficial de controle de duplagem que a gente ama DCO foi os jogos pan-americanos de pronto pode passar por favor e aí tem uma grande diferença na estrutura dos dois né mas a gente sempre aprende coisas aqui a esquerda atuando como oficial de controle de doping em jogos de futebol esse aqui especificamente era um jogo eu tenho a certificação da FIFA uma das poucas mulheres no Brasil que tem autorização da FIFA a colher amostras no futebol cada federação às vezes tem uma certificação específica é que nem piloto de avião cada federação autoriza algumas pessoas a fazer aquele procedimento ou não fazer uma comparação bem grosseira aqui a direita durante o nosso trabalho dentro da estação de fotografia é muito raro a gente tirar fotos dentro das estações porque a gente tem um protocolo muito rígido em relação à fotografia todo mundo me pergunta nossa você não tem foto com nenhum atleta famoso acho que eu testei todos os atletas famosos que vocês podem imaginar mas eu não posso tirar foto com nenhum por uma questão de ética profissional a gente não pode porque ali a gente tem que manter a isodonobia por uma questão de conflitos de interesse a gente não pode demonstrar nenhum nenhum favoritismo digamos assim para atleta nenhum a gente tem que sempre se manter distante então essa é uma foto bem rara é difícil a gente conseguir tirar foto dentro assim estamos aí no momento de descontração depois de horas a fio trabalhando fazendo uma papelada e esse foi um evento de civismo pode passar por favor aqui no UFC num dos eventos um dos inúmeros eventos do UFC e aqui à direita foi uma medalha de ouro conquistada pelo handball brasileiro e aí volta mas você falou que não pode tirar foto com a letra é pessoal só que nesse caso foi diferente porque a gente não estava mais ali pode ver que eu estou sem uniforme sem credencial eu encontrei com a atleta depois cruzei no hotel ela estava carregando a medalha e eu fui cumprimentá-la porque era uma medalha inédita do Brasil e ela fez questão de fazer uma foto vamos tirar uma foto vocês fazem parte disso nosso trabalho um tribo para o atleta poder comemorar essa medalha de ouro sem que esse direito seja tirado dele então a gente faz parte disso e ela fez questão que a gente tirasse uma foto juntas passar por favor aqui foram os jogos mais recentes aqui os jogos da Juventude jogos Olímpicos da Juventude aqui em Lausanne jogos de inverno de ver aqui a diferença das roupas eu sempre chamo atenção eu estou usando bagging tanto que a gente trabalha para cima e para baixo na neve eu não estava nem sentindo frio a gente não para um minuto de trabalhar fugiu um detalhe dos nossos olhos a gente está sempre preocupado em tomar conta de todos os detalhes a diferença do começo aqui à direita e da esquerda eu já estava mais no finzinho da jornada exausta depois de um dia na neve se não me engano esse dia foi competição de esqui o protocolo anti-dopagem ele é muito complexo o pessoal tem muitos detalhes a gente daria pelo menos uma hora para falar para vocês sobre tudo mas basicamente a gente tem uma estação que a gente faz alerta fechada com material especial que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho então aqui à esquerda um dos últimos eventos que a gente foi antes estourar a questão do coronavírus é o mundo geral da handball uma moto que eu fui cobrir já trabalhando aqui na Suíça que é a direita a nossa equipe de aleco veja a diferença também do que a gente trabalha como é versátil o nosso uniforme aqui a gente está de aleco a gente está fazendo peta de sangue e IPI a gente respeita os protocolos de IPI do mundo por isso que eu quis trazer essa essa foto pode passar aqui um pouco do reconhecimento que eu tive ao longo da minha carreira não tão longa quanto a do doutor mas eu tive a oportunidade de estar em algumas situações em que eu pude divulgar o meu trabalho divulgar a biomedicina sempre fazendo questão de ser chamada de biomédica porque eu estou muito orgulho da minha formação no começo eu ainda quero fazer muita coisa ainda é uma honra poder ir dividindo esses espaços com pessoas já estão uma trajetória tão rica espero poder ainda trabalhar com essas pessoas mas quem quiser ver essas entrevistas na internet eu também posso passar o link e me adicionem aí nas redes sociais mas está aí um pouquinho do meu minha trajetória pode passar por favor afinal o que um biomédico pode fazer mais especificamente no antidoping porque no esporte o doutor brilhantemente já enumerou mas no antidoping a gente pode trabalhar com coleta a gente pode trabalhar com inteligência e planejamento que é o que eu estou fazendo agora trabalhei com a coleta fui para a inteligência pode trabalhar não deixa de ser uma área de perícia como eu falei para vocês pode trabalhar com análise de suplemento pode trabalhar com análise de amostra no laboratório onde basicamente a gente usa os parâmetros de toxicologia porém na urina e no sangue a gente não usa cabelo então esse aqui são os exemplos dos kits que a gente usa beta aquele ali de urina da direita de sangue e são kits especiais são kits que a gente são fabricados fora do Brasil aqui na Suíça tem dados que garantem toda a segurança da amostra para chegar no laboratório tá bom eu tenho um eu trouxe um vídeo aqui para vocês Marilas pode um vídeo por favor para a gente refletir sobre o que é o esporte o que é tão importante a gente o controle do esporte essa ética o porquê que o porquê que a gente faz esse trabalho do antidocrite porquê que isso é importante colocar viu o Lara só um minutinho tá bom tudo bem claro é só durante o vídeo que você não consegue falar tá bom porque fica bastante alto logo eu sou made of belief not barriers eu sou made of sweat not swagger eu sou made of many not one eu sou made of the next point not the last eu sou made of blazing trails not following paths I am made of every hurdle I've cleared not just the ones on the track I am made of all the days you don't see not just the one you do I am made of everything to come not just what has been I am made of sport classics só pra comentar bem rapidinho que o nosso tempo já acabou mas assim esse vídeo é da ASICS uma marca esportiva famosa mas a mensagem dele é muito bonita porque o esporte por que a gente é apaixonado por esporte porque esporte é que nem a vida tem obstáculo dói é difícil precisa de disciplina precisa de trabalho duro precisa de trabalho em equipe mas compensa as amizades que a gente faz as lições que a gente aprende compensam diariamente e o meu trabalho é garantir que isso seja feito de forma justa e eu já vi o esporte salvar a vida de muitas pessoas e fazer a diferença na vida de muitas pessoas bom, espero que tenha que eu tenha que passar um pouquinho pra vocês do que é isso muito pouquinho de que ínfima parte espero que vocês se interessem me busquem nas redes sociais cometi uma falha gravíssima aqui porque no meu último slide eu não coloquei meus contatos mas quem quiser me mandar e-mail meu e-mail larademudo laradesante arroba gmail com depois as meninas podem entrar se alguém quiser procurem pelo meu nome no instagram no linkedin no facebook e aí me manda mensagem o que você quiser até o whatsapp faço tá bom obrigada muito obrigada lara de novo foi muito legal o pessoal gostou bastante mandaram um comentário assim orgulho de ver uma mulher com tamanha representação nessa área e é mesmo muito legal agora vamos aproveitar que estamos com dúvidas bem interessantes pra começar a nossa rodada de dúvidas eu acho que infelizmente o doutor Turíbio deve ter tido algum problema de conexão mas a gente vai tentar reconectar com ele enquanto isso eu peço pra que os outros convidados liguem as câmeras novamente pra eu começar enquanto eles ligam eu vou fazendo uma pergunta pra própria Lari que já tá aqui e a pergunta é a seguinte o pessoal quer saber se há mais oportunidade de emprego fora ou dentro do Brasil nessa área de fisiologia do esporte do exercício olha depende muito se você quiser o doutor Turíbio inúmerou outras áreas porque quando a gente fala de fisiologia do exercício tem toda essa essa coisa a minha área especificamente é o antidoping hoje existe mais oportunidades no antidoping fora do Brasil porque o circuito olímpico se altera muito então hoje as oportunidades estão mais por isso que eu já fiz bastante coisa no Brasil achei que era hora de vir tentar uma parte da minha carreira aqui fora descarto o Brasil absolutamente eu ainda inclusive trabalho com algumas coisas no Brasil mas eu acho que é sempre bom a experiência fora acho que os meus colegas que tiveram experiência fora vão validar o que eu estou dizendo porque você vive outras perspectivas e também você percebe que a qualidade dos profissionais do Brasil não deixa em nada a desejar para a qualidade dos profissionais de fora e a gente tem a oportunidade de mostrar isso hoje eu trabalhando com comunica latina no meu escritório eu só trabalho com europeus eu consigo mostrar que a nossa formação não deixa em nada a desejar nós somos excelentes profissionais então é uma excelente oportunidade de mostrar que nós que nós podemos tanto que eles a gente também pode é verdade seguindo nesse caminho você chegou a sofrer algum preconceito em relação a isso? não em relação a ser brasileira mas de forma geral as mulheres ainda sofrem bastante ganhar um espaço no esporte então você imagina eu no UFC por exemplo mulher tendo que ter aqueles atletas todos não é que é um machismo direto é pior do que isso é um machismo que já existe a gente tem que brigar para mostrar que a gente também está lá nós somos competentes tanto quanto por que mulher não pode trabalhar com futebol? porque hoje o departamento legal da FIFA a maioria são mulheres por que a gente não pode ir para um campo de futebol trabalhar por que a gente não pode trabalhar com luta do lado do outro quando a gente pode a gente deve não tem nada a questão é não é por que estamos ali é por não é a pergunta que eu faço quem nos questiona é por que não podemos então aos 15 a gente com o nosso profissionalismo a gente vai mostrando que não é uma coisa absolutamente normal é ocupar esse espaço é muito importante agora uma pergunta para o Tiago é uma pessoa que deve te conhecer já que você virou delegado do CRBM e tal querem saber como você vê a relação entre a política e a biomédia como isso conversa certo bom pessoal então pensando não só a respeito de política mas eu acho que os meus colegas vão congregar da minha opinião nós estamos sempre lutando pela valorização da nossa profissão então a biomedicina ela comparada a outras profissões da área da saúde é uma profissão muito jovem são 54 anos de história que nós temos no Brasil e nós estamos caminhando a passos largos sim estamos conquistando muito espaço hoje todo mundo sabe a versatilidade o evento está mostrando as chances as habilitações e campos de atuação que o biomédico pode exercer só que foi é necessário também eu cresci muito com isso apesar de eu ser jovem tenho 23 anos só que eu sempre durante a graduação antes de fazer o mestrado eu tinha muito claro para mim que eu não queria me envolver com política que política não era pertinente à área da saúde eu estava completamente enganado nós precisamos saber de política e precisamos desenvolver sim quanto a delegacia que é um cargo público por indicação da presidência do conselho da região eu não esperava não eu não imaginava que aconteceria algo assim mas entraram em contato comigo tem um grande amigo Thiago Massura que me convidou e me mostrou justamente isso a importância de buscar representar a biomedicina também a nível político então nós precisamos inclusive hoje de manhã recebi uma ligação e eles vão dar lá na câmara um espaço para que nós possamos conversar com alguns vereadores para incluir o biomédico em cargos da área da saúde aqui na cidade de Londrina no Paraná eu sou de Londrina e é algo que não acontecia antes é algo que as pessoas não sabiam antes então uma das formas de buscar a valorização da profissão bem como divulgar porque é um problema não sei o que o pessoal acha disso mas boa parte dos alunos acabam fazendo às vezes começam biomedicina por ou ter pensado em outro curso ou por ficar na dúvida referente a alguma outra área o nosso papel de valorizar e divulgar a biomedicina é que entrem no curso pessoas que têm afinidade e queiram ser biomédicos então unir a sua política é sim necessário para conseguir mobilizar as pessoas para conseguir ativar e criar cada vez mais projetos que implementem nas cidades e que façam as pessoas conhecer não só a profissão bem como o valor e o trabalho o trabalho multiprofissional e de versatilidade do biomédico então hoje isso é claro para mim é claro para a divulgação da biomedicina esse vínculo com política muito legal eu concordo é de extrema importância isso agora passando para a professora Débora perguntam falaram assim a palavra resiliência está bastante na moda né para alguém que estuda isso como a senhora como é ver tantas pessoas utilizando o termo de forma aleatória e como fortalecer o uso adequado dela eu achei essa pergunta super interessante porque na verdade da mesma forma que se usa a reviliência de forma geral também se usa a palavra estresse de uma forma geral né e não sei se a Isabela vai lembrar mas eu sempre começo começo minhas aulas perguntando se os estudantes sabem o que que é estresse né como é que a gente define estresse então hoje em dia eu dou aula de estresse e resiliência e eu faço as definições primeiro mostro as definições essa também é uma pergunta interessante porque mostra a necessidade da gente sair da universidade e conversar com a população mostrar para a população que existem definições para essas coisas né estresse não é doença porque nem todo mundo que passa por um estresse fica doente então não dá para generalizar é diferente de uma bom mesmo a covid se a gente for pensar em pessoas que são resilientes a covid ou assintomáticos eles têm contato mas eles não desenvolvem a doença então mesmo doenças infecciosas a gente já sabe que não são determinantes do aparecimento de sintomas então para mim é uma coisa importante mostrar ou desmistificar essa ideia de que estresse é sinônimo de doença e que resiliência é uma coisa que não tem definição tem definição ela é muito complexa mas ela tem uma definição então obrigada pela pergunta foi muito interessante essa pergunta entendi obrigada agora para a Isabela é perguntar é uma pergunta mais técnica assim perguntaram como ocorre em geral a coleta de dados após a fase de comercialização da medicação você tem dois meios bem dois jeitos você pode realmente existem estudos de fase 4 que realmente são feitos estudos recrutado pacientes que tomam aquela medicação só que ela vai durar mais anos do que as fases iniciais e a gente também depende do reporte pelos médicos pelos farmacêuticos então assim é muito importante se teve um evento adverso relata para o médico tudo que você está tomando isso é uma coisa assim que a população precisa ajudar também várias indústrias mesmo se você entrar em sites também bairro grande eles tem até uma área que o paciente pode lá reportar que ele teve tomou esse remédio teve o efeito adverso X então essas duas importâncias então a gente tem estudos mesmo mas a população precisa é uma coisa que acho que nem é tão falada a gente precisava acho que demonstrar mais a importância desses relatos justamente para ver se está tendo algum efeito mais em uma comunidade uma população para ficar de olho mas é com esse retorno que a gente tem as informações entendi agora para o doutor Turíbio falaremos assim com o avanço da tecnologia no esporte o biomédico fisiologista do esporte pode acabar perdendo espaço de atuação ou o senhor vê um trabalho em conjunto com um pouquinho aí a pergunta você podia repetir claro perguntaram que com o avanço da tecnologia no esporte se isso pode acabar afetando a atuação do biomédico fisiologista se esse biomédico pode acabar perdendo espaço na área ou se o senhor vê isso como um trabalho em conjunto não eu tenho certeza que com o avanço da tecnologia você abre ainda mais perspectivas de trabalho para o biomédico não tem dúvida nenhuma porque quanto mais recursos tecnológicos existem mais a ciência vai ter espaço em todos esses segmentos que o esporte na verdade oferece como eu coloquei eu acho que o biomédico é por formação é um cientista então sem dúvida nenhuma cada vez mais a gente vai ter espaço com o avanço da tecnologia só uma pergunta para a Lara Lara por acaso se é filha do Bernardino ou não sou sim doutor ah desconfiei sou muito amigo do teu pai é mesmo doutor é eu imagino é que meu pai também já é velha guarda também né então mas sabe que isso é uma coisa muito interessante que o senhor tocou porque assim é obviamente que o trabalho do meu pai despertou a minha paixão pelo esporte né e só que hoje se você for analisar a gente tomou tomamos passos na carreira totalmente diferentes né então é muito é muito legal de ver isso porque hoje ele me liga para me perguntar coisas né porque hoje eu estou trabalhando com uma parte que ele já não trabalha tanto mais então é legal né ter essa troca de figurinhas né mas é legal que o senhor conhece é muito legal ver esse tanto de possibilidade que existe né aqui a gente tem uma pergunta que serve para todo mundo só que é uma pergunta mais delicada assim então se alguém não quiser respondê-la por questões pessoais sem problemas perguntaram quanto ganha em média o profissional biomédico que trabalha em cada uma de suas áreas gente essa é difícil hein posso posso começar então talvez o professor Turíbio também compartilhe dessa resposta no caso da academia existe uma graduação a gente os salários dependem da da tua graduação se você tem doutorado ao doutorado e no nível da carreira em que você está existe uma progressão e a gente vai ganhando um tantinho a mais conforme a gente vai galgando né os degraus da da profissão até chegar no no titular e aí é o salário máximo do titular mas isso gira em torno de um eu ainda não estou não sou titular eu estou há dois anos de de prestar o concurso para titular em torno de um bruto é bastante mas o o imposto de renda come uma bela grana da gente né então vai assim em torno de uns 11 mil reais eu acho que como a Débora falou é sem dúvida você tem um balizamento né de de remuneração quando se pensa em na atividade acadêmica né como uma carreira acadêmica agora no no caso aí quando a gente tem a possibilidade de estar prestando desenvolvendo projetos para a empresa privada você acaba tendo uma possibilidade de de ganho muito maior então eu acho que esse é um caminho mas eu volto a dizer para você chegar a ponto de ser reconhecido para ser solicitado como consultor de uma empresa e ter uma remuneração logicamente muito maior você tem que ter todo esse background acadêmico aí senão você não chega lá não adianta né então o caminho é esse é se tornar pisador realmente docente né mas fazer pós-graduação eu acho que isso é fundamental na nossa área eu tive até eu até não coloquei eu atualmente eu moro nos Estados Unidos eu estou há quatro anos morando lá é porque eu tive um convite de uma empresa para ir para lá né então é lógico aí você tem oportunidades de trabalho muito mais interessantes do ponto de vista de retorno financeiro mas se eu tivesse que começar de novo eu começava exatamente por onde eu comecei fazendo minha formação acadêmica minha pós-graduação e depois lógico você vai ter um cenário um horizonte muito mais amplo pela frente posso fazer um comentário em seguida do doutor assim a nossa área da fisiologia do esporte ela começou consideram que ela começou agora as oportunidades direcionadas especificamente para isso vão começar agora porque agora a gente tem uma validação né o doutor foi cavando as oportunidades dele ali competência e por reconhecimento competência dele mas a gente não tinha essa porta aberta que é o que eu estou dizendo para vocês que hoje olha sou fisiologista do esporte com título lá habilitação lá e é difícil assim começar é sempre difícil hoje como doutor eu moro fora a grande diferença entre aqui e o Brasil é que aqui a gente não tem tanta diferença em salário das áreas da saúde por exemplo médicos não ganham um pouco mais do que nós não tem essa grande diferença aí do reconhecimento financeiro de um profissional para o outro resumindo a grosso modo a nossa importância é mais recida porque a gente sabe que no Brasil a gente tem essa luta para ser reconhecido na mesma no mesmo Tamar que outros profissionais de saúde isso não é uma crítica a eles é uma crítica à sociedade que ainda não aprendeu a reconhecer a estrutura da saúde como uma coisa multidisciplinar existem médicos e os outros sendo que a gente sabe que não é assim e essa a grande diferença é essa mas gente no começo trabalhei muito de voluntária fui para muitos eventos sem ganhar um centavo pelo contrário pagando para ir porque você paga para o transporte paga alimentação paga tudo e pede pelo amor de Deus para aprender assim isso é difícil mesmo só fazendo um adendo Lara sobre o seu comentário a respeito dessa hierarquia estabelecida na cabeça das pessoas de uma maneira cultural pensando ali na medicina de uma maneira geral o meu ponto de vista é que algumas coisas já mudaram com a pandemia porque eu vivenciei isso muito na pele nas redes sociais para quem não sabe eu tenho a biodepressina que é uma página de divulgação científica com quase 100 mil pessoas e quando estourou a pandemia no Brasil eu perdi as contas o número de visualizações chegaram a quase um milhão de pessoas querendo saber querendo perguntar para um biomédico para querendo perguntar para um profissional da área da saúde a respeito da Covid a respeito do que estava acontecendo então eu acho que essa onda é claro não estou querendo tirar algo bom de uma situação ruim mas esse momento difícil que a gente viveu trouxe para a população mostrou para todo mundo que o trabalho na saúde é multidisciplinar então não existe uma hierarquia onde só tem um topo e uma base mas sim todo mundo trabalhando de mão dada e quando eu falo isso é farmácia fisioterapia enfermagem e todas as áreas afins eu respondeu em relação a área da pesquisa clínica varia bastante também infelizmente é justamente nesse nesse assunto não temos tanta valorização quanto deveria então assim principalmente em centros de pesquisa você tem uma remuneração um pouco menor comparada com a indústria e as CROs porque como são empresas privadas você acaba tendo um incentivo um pouco a mais porque muitos dos nossos centros de pesquisa são em faculdades públicas a gente bem sabe isso na Unifesc até na pesquisa clínica também bastante mas assim o inicial por volta de uns dois talvez sim às vezes até menos mas como a Lara também comentou eu trabalhei de graça também para conseguir experiência para poder alguém começar a dar chance infelizmente a economia é difícil as pessoas estão dando menos chances para quem tem menos experiência e aí varia do cargo assim no CRO uma média de 3 a 6 dependendo do cargo inicial mesmo e aí vai crescendo e você tem que ir formando a sua carreira aí vai depender para onde você vai mais eu acabei perguntando opa perdão Amanda sobre essa questão de salário no meu caso como eu estou apenas há 3 anos e pouquinho na pesquisa fazendo o mestrado são as bolsas então o mestrado é uma bolsa de 1.500 reais em média depende do órgão de fomento e o doutorado é 2.200 reais isso é o padrão CAPS que é onde tem a maior parte das bolsas ali nos programas em todo o Brasil e é justamente isso que o pessoal comentou é você sempre se capacitar porque uma coisa eu falo para vocês gente eu já vi isso desde muito cedo a graduação se tornou o novo ensino médio então a gente precisa ir buscar cada vez mais capacitação e tentar pensar algo fora da caixa tentar se envolver com projetos novos aprender coisas novas porque isso é muito importante no meu caso por exemplo eu percebi que muita coisa estava mudando cedo e aí eu aproveitei a audiência que eu tinha na internet e criei uma empresa que é a Cursal Cursos e hoje já são mais de 4 mil alunos que passaram pela escola e o que eu quero falar com isso é que nós não devemos ficar estagnados esperar as coisas acontecerem porque hoje em dia o mercado ele precisa de gente capacitada e que não para que vai atrás de cursos que vai atrás de formação diferenciada porque diploma é muito fácil hoje em dia conseguir felizmente ou infelizmente posso só complementar o que o Tiago falou que eu acho que ele tocou num ponto super importante que é mais ou menos como eu vejo a carreira acadêmica essa parte de esse período de mestrado doutorado e pós-doutorado na verdade é um período de investimento necessário para você se destacar na carreira acadêmica sem isso você não passa em concurso público nas melhores universidades desse país sem isso você não tem o conhecimento necessário para ter a responsabilidade de mudar a vida das próximas gerações que vão passar pela tua sala de aula então isso é investimento investimento é longo é longo mas é necessário e é extremamente gratificante quando você consegue chegar ao seu objetivo ontem que nós tivemos uma palestra com a professora Marimélia e com a professora Helena Nader elas falaram justamente como a ciência a pesquisa é um investimento e não um gasto e eu acho que vai nesse mesmo sentido essa nossa formação aqui tem uma pergunta para o doutor Turíbio eu acho que a Lara também pode responder eu achei ela bem interessante eu fiquei curiosa falaram assim o xadrez é considerado um esporte o fisiologista pode atuar na assistência desses competidores? o doutor eu acho que vai responder acho que ele acabou caindo de novo de novo? então eu vou começar respondendo sim a gente pode hoje inclusive nos Jogos Panamericanos uma curiosidade Jogos Panamericanos de Toronto a gente fez teste de doping inclusive em jogadores de boliche profissionais e nos Jogos da Juventude Olímpicos da Juventude a gente tem competição de breakdance a gente tem tudo que envolve atividade mental e física associada a gente chama de sorte né mesmo olha que curioso eu competi xadrez eu jogava xadrez para competir e ninguém imagina né preparação também que você precisa mental até e o quanto que cansa uma partida de xadrez oficial assim é sensativo então sim a gente pode sim hoje em dia inclusive uma coisa que eu vou muito não pergunto mais eu já vou dizer é o eSports o Eletronic Sports hoje tem a FIFA por exemplo olheiros de jogadores de FIFA videogame eles tem times oficiais de pessoas que jogam futebol só no Playstation nossa que legal diferente eu não sabia disso o doutor Turíbio não voltou ainda mas aí depois eu passo de novo a pergunta tem uma pergunta aqui para Isabela perguntaram se após graduação em pesquisa clínica oferece estágio na área e é isso eu não fiz uma pós em si o curso que eu fiz em Vitari ele chama formação profissional em pesquisa clínica então eu mesma não fiz uma pós mas eu sei que existem algumas e que eu saiba pelo que eu já pesquisei tem parte prática de estágio prático também e se eu não me engano ele é de dois anos costuma ser a média mas eu realmente não tenho experiência própria com isso entendi essa pergunta aqui é para a professora Débora mas eu tenho curiosidade para saber a resposta de todos então se vocês quiserem falar perguntaram como a pandemia alterou a sua rotina no trabalho e o que aconteceu isso especificamente para a professora Débora o que aconteceu com os ratos e os animais de experimentação durante o isolamento acho que o Tiago também pode falar sobre essa questão professora seu microfone está desligado desculpa foi a Cátine que perguntou então na verdade durante eu tenho uma aluna de doutorado que ia iniciar o projeto dela quando houve o lockdown a gente já tinha comprado os animais mas eram poucos animais porque na minha no meu grupo a gente tem uma rotina de replicar os experimentos várias vezes para manter o controle de qualidade então quando a gente repete os experimentos várias vezes e obtém os mesmos resultados isso dá muito mais credibilidade para o dado então ela tinha comprado já alguns animais para começar os cruzamentos e foi decretado então o isolamento então a gente teve que sacrificar esses animais eram 12 animais tivemos que sacrificar e todos os experimentos foram suspendidos mas nesse meio tempo por não pelos estudantes não estarem envolvidos com os seus projetos nós tivemos muito mais tempo para trabalhar dados anteriores e escrever os artigos então esse ano nós publicamos o nosso grupo publicou nove nove artigos porque a gente teve tempo de se dedicar à redação desses dados e agora a gente está fazendo a revisão de um potencial décimo artigo para esse ano então foi muito por um lado foi ruim porque a gente teve que suspender os experimentos por outro foi super produtivo para o grupo como um todo porque os estudantes estão com seus trabalhos publicados agora e eu feliz porque eu tinha publicado um artigo esse ano meu Deus do céu então eu fiquei feliz com os nove viu pode ficar tranquilo porque quando você chegar no cem você vai estar feliz com ele também aí é isso aí todos eles tem um valor próprio verdade verdade só complementando sobre essa questão dos animais no nosso caso lá na patologia a gente teve um probleminha porque o bioteirista ele era grupo de risco então quando estourou a pandemia nós dividimos entre os alunos e nós fizemos eutanásia dos animais que iriam participar de projetos também para manter só a matriz e aí tinha que ir pelo menos uma vez por semana para poder fazer acompanhamento para manter tudo dentro do limite normal e para mim o maior problema da pandemia esse ano foi o primeiro ano que eu comecei a dar aula na graduação então eu dei aula dois meses estava muito feliz aí veio a pandemia e eu só comecei a dar aula remota e eu não sei os professores experientes o que eles pensam disso mas eu não estava não estou aguentando mais gente está cansativo demais porque fica pesado e ter que mudar tudo adequar todo o material para o ambiente remoto exigir exigir muito esforço muito esforço mas estamos tentando segurar a peteca aí até o final do ano e acredito que vai dar tudo certo mas o meu maior problema foi esse deixa eu só comentar aquilo que tinha perdido eu tinha perdido o meu microfone não estava conseguindo habilitar aqui a questão do xadrez né como esporte a Lara já falou que com toda certeza o xadrez também é foco de anti peste de doping porque sem dúvida nenhuma existem recursos para melhorar aí concentração e tudo mais mas tem uma coisa bem recente que até a doutora Gersely que está aqui comigo ela acabou de ouvir numa conferência nos Estados Unidos agora pela Webcamp que já tem suplemento nutricional perfeitamente ilícito é usado para melhorar o foco concentração nos esportes entre aspas como o xadrez e isso é um avanço da ciência no caso não tem nenhuma ilicitude aí não é doping mas é alimento que na realidade é purificado como suplemento É que nem a Whey Protein tem uma gama de suplementos que a gente pode que não se enquadram no doping inclusive vou surpreender vocês mas a Cannabis não necessariamente é doping ela é permitida fora de competição em algumas doses e o CBD que é o óleo ele também é permitido no tratamento o que é restrito é o uso de THC então até algumas drogas ilícitas ela pode ser considerada não doping depende do que nós estamos falando nos Estados Unidos existem inúmeros suplementos aprovados pelo FDA que são a base do CBD que é o cannabidiol não é tetra-hidro-cannabidiol que é outra coisa e é alucinogênico e tal mas o CBD aqui a gente demora tudo para conseguir chegar ao que lá lá fora já está aprovado mas não tenha dúvida que o CBD vai logo logo ser aprovado e vai fazer parte de suplementos nutricionais aqui também aqui na Suíça tem um monte de loja que permite a venda do óleo livremente desde derivados mil para serem consumidos como alimento até o óleo mesmo para tratamentos inclusive uma das coisas que inspirou a UADA a liberar essa questão do óleo é que justamente para os atletas e do alto rendimento que a gente sabe que o alto rendimento em esporte não é considerado necessariamente saudável por conta das lesões pressão psicológica e um monte de coisa o CBD é muito útil porque a gente tem um monte de remédios que não podem ser consumidos porque são doping mas que são de eficácia para dor e o óleo resolve então eles resolveram essa tendência mundial se modernizar também é maravilhoso o óleo né gente vamos pinar que é um medicamento poderosíssimo e não vai ter como fugir dos derivados de CBD no futuro agora comentando um pouquinho sobre a pandemia gente aqui no cenário mundial do esporte os os olímpicos cancelados acho que primeira vez depois da guerra né da guerra mundial é como tem que encaixar o programa de dopagem mundial em três e efetivo em três meses o que a gente deveria ter feito em um ano estou trabalhando mais do que um tudo isso segurar os jogos olímpicos na unha porque é muita coisa envolvida não é só dinheiro né são diários de sonhos e pessoas que dependem disso e esses jogos tem que acontecer né a gente está e limpo então a gente está trabalhando assim como nunca como nunca vocês falaram sobre o canabidiol eu até lembrei do professor Carline aqui da Unifesp que infelizmente faleceu recentemente que trabalhava e lutou muito pelo uso medicinal né e infelizmente está acabando o nosso tempo eu quero fazer uma última pergunta que é quais competências ou quais dicas vocês dariam para pessoas que estão começando na área a gente tem pouquinho tempo mas eu acho que vale falar disso que é uma inspiração uma motivação para a gente quem quiser começar fica à vontade eu acho que eu estava muito com a minha experiência né assim é você se identificar com uma coisa né falando no geral sobre qual carreira né isso é engraçado que a gente sei lá a gente passa na universidade meu Deus a gente tem mó drama uma coisa para escolher a universidade que a gente vai fazer eu fiz biomedicina aí eu falei ah pronto tá tudo bem aí eu acabei a biomedicina e falei tá não tá tudo bem tenho um milhão de coisas para fazer coisas que nem imaginava porque eu entrei conhecendo análise e pesquisa básica né então eu acho que você se tentar conhecer o máximo possível e identificar uma paixão uma eu acho que paixão é muito isso porque não adianta você trabalhar e fazer uma coisa ah pelo dinheiro ah pela fama você tem que se identificar e saber que aquilo que você está fazendo traz um propósito tem um propósito para você né então eu acho que é muito isso tentar se autoconhecer e ouvir mesmo o que que o que que você gosta o que que você quer fazer e balancear isso claro com o financeiro né que a gente sabe que tem que ter joga lá joga cá né mas eu acho que bastante isso é uma paixão se encontrar eu acho que o principal conselho seria ame o que você faz se envolva com toda a sua dedicação porque se você não amar o que você faz você não vai chegar a lugar nenhum se você fizer uma coisa pelo qual você se apaixonou e se tiver dedicação pode ter certeza que você vai dar certo tem uma um lema olímpico que eu queria deixar para vocês aqui e para vocês levarem para a vida né porque o esporte ele tem muito disso muita coisa que acontece no esporte acontece na vida o lema olímpico é mais rápido mais forte mais alto né assim que a gente tem que levar a vida a gente tem que sonhar cada vez mais alto a gente tem que se superar sempre mais não se contentar com aquilo né não ficar parado né já estou conseguindo o que eu queria eu vou atrás de outra coisa ainda maior ainda melhor por ganância não por ambição mas é porque se toda a ciência se contentasse e falasse não gente estamos bem já 99% de porcentagem de cura de mama vários problemas da humanidade a gente já resolveu nós estamos bem se a humanidade se a humanidade se fosse assim hoje a gente não estaria buscando uma vacina fundamental né por causa da gana dessas pessoas de sempre ir mais rápido mais forte e mais alto então eu deixo esse lema olímpico pra vocês como dica e tem um outro lema que na verdade é um lema da vida que quem ganha a corrida da vida não é quem corre mais rápido é quem continua correndo achei uma ótima inspiração vou deixar até anotado tudo isso porque realmente é muito legal dar uma força pra gente que está começando infelizmente nossa sessão acabou eu espero que vocês tenham gostado muito obrigada vocês convidadas por participarem e toparem nossa ideia muito obrigada a vocês espectadores é muito legal falar sobre isso eu sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada pela Biomed e ver tantas áreas de atuação diferentes é ainda mais encantador porque são muitas possibilidades eu gostaria de lembrá-los de preencher o formulário de presença se vocês ainda não fizeram isso e que agora a gente já está indo pra nossa próxima sessão que é a última ela começa às 5h15 então nós teremos um pequeno intervalo e aí a gente volta às 5h15 para o encerramento muito obrigada e até mais tchau gente até mais pessoal saudações tchau 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 gente obrigada viu por tudo obrigada pelo convite doutor vamos manter contato temos muitas figurinhas para trocar até mais pessoal com certeza vou ligar o seu contato com as meninas vou te mandar uma mensagem ainda hoje que eu gostei muito de sua apresentação quero você no nosso workshop final de ano vou te mandar um instagram tá certo tamo lá doutor vou pegar vou pegar seu